Boa tarde, gente. Meu nome é Alessandro. Alessandro Demora. Eu estudo movimento operário sindical e marxismo no Brasil. Eu vou mediar a mesa de hoje. Estou aqui do lado do Marcelo Carcanholo. Uma pessoa já bem conhecida na esquerda. E, antes de eu iniciar a mesa, tenho um recadinho sobre o certificado. Bora aqui. Pessoal, boa tarde. Só lembrando, então, esse curso conta com quatro aulas. Essa é a terceira aula. A quarta aula não vai acontecer dentro da programação do Salão do Livro Político, que termina hoje, com uma mesa às 19h30. Mas a quarta aula acontece na quarta-feira da semana que vem, que é dia 14 de junho. Vai ser a aula Leis Tendenciais, Capital, Acumulação e Crise. Quem vai apresentar essa aula é o professor Jorge de Grespin. Essa aula vai ser das 19h30 às 22h30, no auditório professor Paulo Barros de Carvalho, também conhecido como auditório 239 da PUC. Então, portanto, não vai ser aqui no Tuca Arena, não vai ser amanhã, não vai ser no mesmo horário, mas vai ser na semana que vem, na quarta-feira à noite, aqui na PUC. Os atestados de participação do curso vão ser distribuídos nessa quarta aula. A gente vai entregar esses atestados para todo mundo que tiver pelo menos 75% de presença, também conhecido como três aulas, ou seja, quem participou das três aulas dessa semana ou que participou em duas aulas dessa semana e vier na quarta aula. Quem não puder vir na quarta aula e participou das três aulas dessa semana, pode depois retirar o documento no Departamento de História aqui da PUC. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, mas, em suma, essa é a informação. O curso foi gravado e vai ser disponibilizado posteriormente na TV Boitempo, que é o canal da editora no YouTube. Então, sem mais, como a gente tem que adiantar, porque o professor Marcelo Carcanholo veio do Rio de Janeiro e precisa sair até as 17h30, vamos à aula. Boa tarde para todo mundo. O Marcelo Carcanholo possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, mestrado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Economia pela Universidade Federal do Rio, atualmente professor associado da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, membro do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Marx e Marxismo, NIEP, da Federal Fluminense, pesquisador do Núcleo de História Econômica da Dependência da América Latina, professor colaborador da Escola Nacional Fluminense Fernandes, atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Economia e presidente da Sociedade Latino-Americana de Economia Política e Pensamento Crítico. Entre 2014 e 2016, participou do grupo de trabalho da CLACS, Crise, Economia Mundial. Tem experiência na área da economia, isso aí todo a gente já acompanha. E tem um livro publicado em espanhol, Dependência, Superexploração e Crise, disponível em espanhol. Então, acho que é isso. A gente vai começar a mesa. Vamos deixar o professor à vontade para fazer a exposição dele. E, no final, como de costume, a gente vai abrir para as questões do público. Boa conferência. Bem-vindo, professor. Ah, mais uma coisa importante. O professor participou de toda a organização e elaboração e pensamento desse curso. Então, na verdade, a estrutura toda como foi colocada foi diretamente coordenada por ele. Essa coisa que a gente está aproveitando. Então, vamos lá. Obrigado. Boa tarde. Eu pedi para enrolar um pouquinho para dar tempo de eu terminar a pastilha da garganta. Eu tenho. Obrigado. Eu tenho que enviar até o livro que saiu na Espanha. Só tem lá. Bom, agradeço muito a Boitempo pela oportunidade de pensar coletivamente a organização desse curso. O curso livre Marx Engels sobre o capital. Aproveitando o lançamento do livro 3, a tradução do livro 3 pela Boitempo. E também os organizadores do terceiro salão do livro político por nos hospedar nesse curso na etapa aqui em São Paulo. Quando nós pensamos esse curso, entre os quatro que estamos aqui nessa etapa de São Paulo e os quatro lá do Rio, a sequência pensada, porque tem um desdobramento categorial, teórico, era que esta aula de hoje fechasse o curso, fosse a quarta aula, e a terceira aula fosse a aula que o Grespan vai dar no próximo dia 14, quarta-feira. Por uma questão única e exclusiva de agenda dele, minha, horários, enfim, várias coisas, a gente, para preservar o sentido do curso, acabou invertendo as duas aulas. Mas isso não quer dizer que, pelo menos eu vou tentar que assim seja, vocês percam o fio da meada e se perderem a culpa única e exclusiva minha, em função de faltar essa discussão que o Grespan... Olha eu aqui já pautando a fala do Grespan, depois ele vai ver, vai ficar bravo comigo. Mas, enfim, o que nos traz aqui hoje a discussão, claro, evidentemente, a obra, o Capital, Crítica da Economia Política, mas, e por isso que essa aula fecharia o curso, na ideia original, procura se tratar de temas aparentemente não relacionados, mas que são umbilicalmente relacionados, essa é uma das minhas tarefas aqui, tentar mostrar qual é a relação entre eles, e que em não poucas, estou sendo bem rigoroso aqui, interpretações da obra, são temas às vezes vistos como temas que não pertenceriam à obra, seja porque ali não estão, alguns chegam a dizer isso, seja porque se estão, é por causa de um deslize, descuido, desleixo do Marx, desleixo nem tanto, não chegam a dizer tanto, mas enfim, mas o fato é que ali estão. Então, trata-se do fetismo, das classes sociais, da luta de classes, da historicidade, no e do capitalismo, e de um outro termo que também percorre a obra inteira, que não está no título da aula, mas que eu vou também, tenho a obrigação de tratar aqui com vocês, que é algo que o Marx chama, ele não inventa o termo, isso vem da filosofia clássica alemã, mas ele dá um outro significado para isso, que ele chama de mistificação. Então, fetiche, alienação, mistificação, historicidade, classes sociais, luta de classes, vocês viram que o objetivo é extremamente modesto. Enfim. Eu vou tentar, eu vou partir do seguinte, basicamente, de uma hipótese, que eu vou tentar demonstrar. E essa hipótese é a seguinte, o fetichismo, conforme a gente vai trabalhar daqui a pouco, não é apenas, embora também seja, mas isso não é o mais importante, um tópico, item, especificamente o item 4, que encerra o capítulo 1 do livro 1 de toda a obra, o Capital Crítica da Economia Política. Tudo bem, para quem já tem alguma familiaridade com o assunto, sabe que o capítulo 1 do livro 1 é um dos mais importantes, e o fato de ter uma sessão 4 que trata o assunto, desculpem, sessão não, um item 4 que trata o assunto, já lhe daria alguma importância. Mas é algo que está lá, o final, poderia não estar, não compareceria no resto da obra, um tema menor. Eu vou tentar defender que não é um tema de menor importância, e não se restringe a esse item 4 do capítulo 1. Ele perpassa toda a obra, explícita e ou implicitamente. Por quê? E essa é a minha sub-hipótese, digamos, a linha que eu vou tentar seguir para demonstrar a hipótese. Porque, embora o sujeito histórico, quem reproduz as legalidades dessa época histórica e social chamada capitalismo, no cotidiano do capitalismo, continue sendo o ser humano, a humanidade, no capitalismo, por razões que eu pretendo tratar aqui, a humanidade, ela o faz de forma, aí tem um debate sobre os termos, podemos entrar neles daqui a pouco, alienada, fetichizada, pela mistificação do capitalismo. Todas as leis de funcionalidade, legalidades, e eu vou discutir o que significam essas legalidades, já meio que adiantando um pouco a temática do Grespin, do modo de produção capitalista, não são legalidades que vêm do etéreo, de uma ideia, de um marciano extraterrestre que impõe essas legalidades e a gente age sem ter nada a ver com isso. Quem reproduz essas legalidades é o próprio ser humano nas contradições sociais postas pelo capitalismo. Nós fazemos isso. A questão é que a gente não tem plena consciência do que faz. Porque é o que eu pretendo trabalhar aqui com vocês. Bom, como é que eu vou fazer isso? Vou, evidentemente, entrar na discussão do fetichismo, vou tratar do que significaria o fetichismo, vou recorrer, inclusive, a algumas citações, vou ler algumas passagens aqui do próprio item 4 do capítulo 1, mas depois eu vou tentar demonstrar para vocês a relação que existe entre fetichismo, mistificação e alienação, e dar alguns exemplos, eu achei que eu teria mais tempo, portanto, eu tinha sido meio que exaustivo nos exemplos, mas, enfim, vou tentar escolher aqui alguns exemplos ao longo da obra inteira, livro 1, 2 eu vou deixar para lá, já que eu já... Primeiro critério aqui de economia de tempo. E do livro 3, onde o tema comparece. Eu vou demonstrar porque o tema está ali. Depois, vou tratar das classes sociais, e aí tem uma sub-hipótese, porque é um termo que deriva do primeiro. As classes sociais, para quem já teve prazer, alguns, não é desprazer, mas anticlímax, para usar um termo, de ler o capítulo 52 do livro 3, as classes sociais, tem uma certa decepção, porque você lê aquele capítulo, que, na verdade, não é um capítulo, ele tem começo, tem um intermédio, diriam alguns, e não acaba, termina em reticências, e não é porque o Marx morre, não é isso. E o capítulo ficaria sem resposta, o que seriam as classes sociais para Marx. Ele enuncia uma resposta, qual é o critério para a diferenciação das classes sociais, quando você acha que aquela é a resposta, ele coloca uma vírgula e fala, mas, se fosse assim, não poderia ser. Eu vou chegar nisso. Beleza. O que eu vou tentar fazer aqui na questão das classes sociais é tentar demonstrar que as classes sociais estão na obra desde a orelha do livro, não é só no capítulo 52. É claro, desde a orelha, é óbvio que é brincadeira, mas, enfim, desde o começo do livro, desde a primeira frase, elas estão ali, só que nas suas determinações mais abstratas. Eu pretendo aqui demonstrar como é que ele vai nos apresentando às classes sociais, desde suas determinações mais abstratas para determinações mais concretas. Pretendo fazer isso. Isso, como vocês vão ver, tem consequências, corolários, que colocam em xeque, para dizer o mínimo, muito do que o marxismo tradicional, ortodoxo, médio, mais difundido, enfim, aqui falta um pouco, costuma achar que são as classes sociais para Marx. Daí, eu vou retirar, vai decorrer disso, das classes sociais, o tal do sujeito revolucionário. E, tratando do sujeito revolucionário, eu entro, finalmente, na discussão da historicidade do e no capitalismo. Um pouco esse meu preview, diríamos, ingleses. Bom, fetichismo, vamos lá. O que é o tal do fetichismo? Primeira coisa, o próprio termo. O Marx, lá no item 4 do capítulo 1, não separei aqui para ler, mas, enfim, sim, separei, mas vou usar lá na frente, nos diz que ele não inventou o nome, esse nome, ele dá um nome relativamente usual na filosofia clássica alemã, especificamente quando se discute temas teológicos, não no Capital, em outras obras, o Marx remete à discussão do próprio Feuerbach, sobre a crítica que ele faz ao cristianismo. Mas o próprio termo, inclusive o termo em português, nos ajuda um pouco a entender a ideia. Eu acho até que a tradução portuguesa do Capital, em uma de suas edições, se traduziu para feiticismo, se eu não estou enganado. E o radical da palavra que é importante, o feitiço, trata-se de uma espécie de feitiço, de fantasmagoria, de algo sobrenatural, de algo... Eu estou lembrando da minha mãe que gosta desses filmes, que tem essas coisas. E o Marx, nessa passagem que eu vou ler depois, ele fala que ele está trazendo isso da discussão da filosofia quando trata do assunto teológico, fazendo uma analogia com a religião, justamente porque ele está querendo tratar de um aspecto central do modo de produção capitalista, desculpe, segundo o qual as relações sociais que definem esse modo de produção capitalista adquirem um certo caráter fantasmagórico, misterioso, ou seja, algo que nos escapa, algo que a gente não consegue entender muito bem. Essa é a primeira, do ponto de vista lógico, a primeira analogia importante, algo que nos escapa. O pessoal da filosofia discute teoria do estranhamento, da exteriorização, a partir daqui, não é à toa, é algo que foge das nossas mãos, foge dos nossos controles, e dos nossos controles, inclusive, do ponto de vista da consciência. A gente não consegue entender muito bem aquilo. mas é algo que é produto do nosso próprio agir. Segundo passo importante. Isso exteriorizado, que se nos escapa, fantasmagórico, a gente não sabe muito bem o que é, eu vou elucidar daqui a pouco, é como se ele retroagisse e passasse a determinar o nosso próprio comportamento social. Isso está sendo gravado, ela vai brigar comigo depois, mas, enfim, eu tive uma namorada que não é que tinha medo do escuro, não, não, não. Quando eu ia dormir, eu tinha que abrir o armário, mostrar que não tinha nada no armário, para que ela conseguisse dormir. E se eu não fizesse isso, ela não dormia. E ela mesma não podia fazer isso. fantasmas não existem, está certo? Vamos combinar? Mas a analogia que o Marx está querendo trazer aqui é que, exista ou não exista essa fantasmagoria, o fato concreto é que um agir humano, ele vai falar disso nas relações sociais, depende, portanto, é determinado por aquilo, exista ou não. Então, percebam, o agir do ser humano passa a ser determinado por algo que lhe escapou, e, portanto, o que o ser humano faz depende daquilo. Nós somos determinados de alguma maneira, sempre tem aqui a dialética determinação-liberdade, em função daquilo. Aqui eu poderia ficar 60 horas falando desse tipo de coisa. Dança da chuva. Parece que funciona, enfim. Eu, lá no Rio, torço para o Botafogo, não tem mais místico no Rio de Janeiro do que o torcedor do Botafogo. Tem certas coisas que só acontecem com o Botafogo. É verdade. E eu sou ateu, não acredito em fantasma, enfim. O ponto aqui, a discussão é o seguinte, mais importante do que se Deus existe ou não, o fato é que o simples fato das pessoas acharem que ele existe e se comportarem de uma forma A e não B pelo fato de acharem que ele existe, dá a ele uma existência social. Esse é o ponto. Mais importante do que isso, ou decorrente disso, determinam os seus agires em função dessa pretensa existência. Daí é que ele vai trazer essa analogia da teologia. E eu nem entrei propriamente no fetichismo das mercadorias ainda. estou discutindo meramente o termo. Aqui, antes de entrar propriamente no tema, tem uma advertência importante. Essas analogias servem do ponto de vista didático, mas elas não são rigorosas pelo seguinte, o fetichismo das mercadorias não é um fantasma, não é a deidade pela qual a gente dança a dança da chuva, ou o corpo que ninguém encontrou do Garrincha que já transcendeu, enfim, não tem nada a ver com... O fetichismo das mercadorias existe, é real. O fantasma lá que impedia a minha ex-namorada de dormir não existia, embora eles tivessem uma existência social. O fetichismo das mercadorias, essa é a diferença, é real. Bom, o Marx, para quem estiver com o livro aí, começa a ler, ele é um sacana, ele às vezes, ele dá vontade de mandar ele para aquele lugar. Ele começa o item 4 do capítulo 1 dizendo, olha, a análise que nós fizemos até agora da mercadoria parece algo trivial, simples, como dizem no Rio, está de sacanagem. Para quem leu o item 1, o item 2, o item 3, cheio de dialética, essência, aparência, conteúdo, forma, e aí vem o item 4 me dizer que é algo trivial, eu quando falo isso para os meus alunos, eles quase jogam caderno na minha cabeça. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Que a mercadoria parece, numa primeira aproximação, algo trivial, simples. Ele está se referindo ao que ele chamou lá de valor de uso. O fato disso aqui ser uma garrafa d'água parece algo trivial, simples, todo mundo sabe, eu não preciso ficar aqui gastando três horas para dizer que isso aqui é uma garrafa d'água. é algo óbvio, trivial. E vale para qualquer outro valor de uso específico, distinto, dessa garrafa d'água. Parece ser algo trivial, isso, Marx, numa primeira observação, quando a gente olha para ela. Aí ele, em seguida, diz o seguinte, mas a nossa investigação, ou seja, o olhar investigativo sobre esse valor de uso, nos mostrou que, por trás dessa aparência, cuidado, não se enganem, aparência é real. Quando eu chegar lá na questão da ideologia e tal, isso é importante, a aparência faz parte da realidade. Mas, por trás dessa aparência, a gente descobriu que aquilo que se restringia a uma trivialidade na aparência tinha em si algo mais complexo, diferente, misterioso, fantasmagórico, palavras do Marx. O quê? O fato que isso aqui custa, não sei, aí eu vou chutar e corro o risco de cometer uma tremenda, enfim, se eu falar muito baixo, vocês vão querer comprar de mim, se eu falar muito, enfim, eu tenho esse problema de deformação, economista só pensa assim. Mas isso aqui tem um preço. Eu sei que o fato das coisas terem preço na sociedade em que a gente vive tornou-se algo naturalizado, mas não é natural. Chega numa tribo indígena qualquer, intocada pela civilização, não é um termo horroroso, mas é o termo que a civilização usa para essa... Civilizado, para mim, são eles, mas, enfim. É que intocados tem poucos, mas chega para ele e fala assim, isso aqui custa 10 reais. Ele vai olhar para você e não vai entender nada, porque, como assim? Primeiro, a noção de custa. Segundo, a quantificação do custa. Não faz o menor sentido, porque não é algo natural. É algo com uma existência social que se reproduziu durante tanto tempo no nosso cotidiano que se tornou, para nós, algo natural. E, do ponto de vista individual, aqui de cada um de nós, nós já nascemos com isso, e não se enganem, não gostaria que assim fosse, mas vamos morrer com isso. A revolução não é tão rápida assim, não. Está difícil de fazer. Enfim, eu acho que não pego mais. Vocês, alguns aí mais jovens, talvez. Espero que sim. Eu tento não ser pessimista, mas, enfim, é duro você botar foguense e não ser pessimista. Bom, o que o Marx nos propõe em seguida é... Hein, Ivana? Parece o Leonardo Padura escrevendo assim. É quase que uma investigação criminal. Vamos tentar pegar essa mercadoria, isto, esse valor de uso, que parece, e é, na aparência, algo trivial, mas a gente descobriu que tem algo muito mais complexo, o valor, o valor de troca, ou seja, a capacidade dessa mercadoria ser trocada por outras. Quando eu falei do preço, a outra é o dinheiro. Mas essa capacidade de ela ser trocada por outras é algo meio misterioso. Onde é que vem isso? Como é que apareceu? Quem é que determinou isso? Ele vai propor uma investigação criminal. Ou seja, ele vai pegar alguns suspeitos, vai interrogar os suspeitos para saber se esses suspeitos são os responsáveis, por esse caráter fantasmagórico, sobrenatural da mercadoria. Quais são os suspeitos? Bom, aqui eu vou tomar como um dado, acho que a Leda já tratou isso ontem, a mercadoria é uma unidade dialética entre valor e valor de uso, ou seja, entre a capacidade de ela satisfazer necessidades humanas, através de suas propriedades materiais, para os economistas que estão aí e não confundam com utilidade neoclássica, não tem nada que ver uma coisa com a outra, e em oposição, em contradição, para ser mais rigoroso, com a capacidade de ela ser trocada por outra. Por que oposição? Rapidamente, porque se eu sou proprietário dessa garrafa d'água, de duas, uma, ou eu tomo água e, portanto, não vendo, ou eu vendo e, portanto, não tomo água, ou seja, para realizar uma das duas capacidades, eu tenho que necessariamente negar a outra. Ela não tem como ser, para mim, Marcelo, as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, uma unidade contraditória. Enfim, não sei se a Leda tratou disso, acho que, enfim. Ele vai pegar cada uma dessas particularidades, capacidades da mercadoria e ver se elas são responsáveis por esse caráter fantasmagórico, do fetichismo das mercadorias. Ele pega o valor de uso, a capacidade que toda e qualquer mercadoria tem de satisfazer necessidades humanas. O que há de sobrenatural nisso? Nada. Aliás, eu já acabei de dizer que, quando a gente viu isso, era algo trivial, simples. Então, o valor de uso não é. Então, só pode ser o valor, é o único suspeito que sobra. Mas o que é o valor? Nós já descobrimos que o valor é a capacidade da mercadoria ser trocada por outras e a sua substância, a sua determinação é dada pelo trabalho humano abstrato. Vou tomar como um dado, depois, se vocês quiserem, eu posso voltar ao assunto. E a sua magnitude é o quanto desse trabalho humano abstrato foi requerido para a produção daquela mercadoria. E o que isso tem de tão fantasmagórico assim? O Marx vai mostrar absolutamente nada. Bom, eu tenho dois suspeitos. Nenhum é o responsável pelo crime, afetido das mercadorias, só apenas sobrou uma alternativa. Qual? Complô. É o complô. Todos são culpados numa quadrilha. Um quis entregar o outro, mas é uma quadrilha. A unidade. É o bando. Ou seja, o Marx vai chegar, já no início desse item 4, a dizer o seguinte, o responsável pelo fetichismo da mercadoria é a própria forma da mercadoria. O aluno que lê isso fala, esse cara está me sacaneando. Como é que a coisa pode ser responsável pela própria fantasmagoria dela mesma? Guardem isso. Quando chegar no capital, eu vou recordar isso. Em que consiste o fetichismo das mercadorias? O que é a forma da mercadoria? A forma da mercadoria nada mais é do que a intermediação a partir da qual, sem ela não tem, as relações sociais se estabelecem no modo de produção capitalista. As relações sociais entre os distintos seres humanos no capitalismo não são diretas, não são imediatas. Elas têm uma ponte, têm uma intermediação. E essa intermediação é a forma da mercadoria. Eu só estou aqui hoje com vocês não porque eu gosto de vocês ou vocês gostem de mim, embora isso possa vir a acontecer. aliás, depois. Mas eu só estou aqui porque eu peguei um avião do Rio de Janeiro para vir para cá. Teve que ser pago. A forma da mercadoria, ainda que de forma indireta, está mediando a nossa relação social. Não tem alternativa. Todas as relações sociais, ainda que de forma indireta, no capitalismo, são determinadas por essa mediação dada pela mercadoria. Ou seja, no capitalismo, todos os seres humanos, para serem seres humanos, têm que ser ao mesmo tempo compradores e vendedores. Quando eu te passo a mercadoria que é da minha propriedade e você me passa ao mesmo tempo a mercadoria que é da tua propriedade, eu estou vendendo a minha ao mesmo tempo que estou comprando a tua e você está vendendo a tua ao mesmo tempo que está comprando a minha. Por isso ocorre a troca. Mas eu te reconheço como alguém igual a mim, portanto pertencente da mesma humanidade, porque você está fazendo o mesmo que eu, portanto, algo igual. Comprando e vendendo. Percebam que o ser humano se reconhece como igual no capitalismo não ex ante, não a priori, como acho que deveria ser natural. É a posteriori. E eu não estou falando de nada abstrato, não. Nos dias em que vivemos, nos tempos em que vivemos, alguém que não compra e não vende, em economia tem um nome, chama-se loser, em inglês, ainda que é para ser mais colonizado. Notem, o ser humano, dada a divisão social e técnica do trabalho, que nós já conseguimos, isso não é necessariamente ruim, mas é que no capitalismo significa que cada um particularmente é incapaz de produzir tudo aquilo que necessita para sobreviver. Com o adendo da especialização, isso significa que especializados que somos, produzimos algo, uma mercadoria, vendemos essa mercadoria no mercado para conseguir comprar todas as outras que precisamos e algumas, inclusive, nem precisamos, mas achamos que sim. O dia que ninguém mais quiser aula de economia, eu morro de fome. Não sei fazer mais nada, a não ser dar aula de economia. Hein, Marx? Marx não era economista. Isso vale para cada um de nós. portanto, a minha existência, percebam, depende do que a minha aula de economia conseguir. Eu já estou explicando o fetiche para vocês, o produto do meu trabalho, a minha aula de economia, vai conseguir no mercado, ou não, se ninguém quiser comprar, uma determinada valoração. E eu tanto serei, mais ou menos, em função do que ela conseguir, independente de eu ser mais ou menos. pior, eu serei, mais ou menos, de acordo com o que ela conseguir. Eu estou aqui pulando várias etapas para ver se vocês me acompanham. O Van Gogh, em vida, era um loser. Acho que ele vendeu um quadro, foi para o irmão, o que não vale, vender para o irmão é caridade. Ele não existia. O ser humano, no capitalismo, que não compra e vende, não existe. Tanto não existia que se matou. Ficou louco e se matou. Esse é o fetichismo da mercadoria. Percebam, as relações sociais no capitalismo são intermediadas pela compra e venda de mercadorias. O que você consegue, melhor, o que o produto do trabalho humano consegue no mercado vai determinar o que é esse ser humano. Percebam que o sujeito da história, que é o ser humano, que produziu aquela mercadoria, ao levá-la ao mercado teve um estranhamento, ela se exteriorizou, é como se ela ganhasse vida, ganhasse pernas. E o que ela consegue no mercado com suas próprias pernas vai me determinar se eu sou alguém ou não sou e quanto sou. Eu digo isso para os meus alunos, eles não gostam muito, mas nós não passamos no capitalismo do que o saldo na nossa conta bancária. Que dia é hoje do mês? É começo do mês, então dá para falar isso. Quando eu falo isso no final do mês, é um cataclisma na sala porque eu estou negativo, é bom. É assim. O fetichismo das mercadorias é isso, o ser humano, por intermédio do seu trabalho concreto e abstrato, humanidade dialética também, é o produtor dessa mercadoria e esse produto do seu trabalho na forma mercadoria, atenção, não foi sempre assim, isso é no capitalismo, mercadoria é a forma capitalista do produto do trabalho humano. adquire essa fantasmagoria, esse fetiche, nós passamos a depender do que ela consegue. Por isso que o Marx, nesse item 4, eu já vou nem ler as citações aqui porque já estou adiantando as coisas para ganhar tempo, fala de coisificação das relações sociais, ou reificação, res, latim, coisa, tanto faz, coisificação das relações sociais, e personificação das coisas. Ou seja, e aí volta a alegoria com a filosofia, a teologia, seres inanimados, as coisas, passam a adquirir, e não porque é uma mentira, atenção, vou dar o exemplo, características de seres animados do ser humano. E, portanto, aquilo que nos caracteriza como ser humano, se sai da gente, se o que nos torna específicos como ser humano em relação a outros bichos, sai da gente e vai para as mercadorias, o que sobra aqui? Um bicho, quase uma coisa. Eu não estou falando de algo muito abstrato. Abram os jornais, o mercado está nervoso. Porra, como assim o mercado está nervoso? Dá Alexotan para ele, Rivotril. Enfim, isso é real. Quando se diz o mercado está nervoso, isso significa que o que está sendo transacionado nesse mercado, basicamente, papéis, quando se fala de mercado, é basicamente papéis. Os mercados de papéis estão estáveis, o preço está subindo e caindo, e, portanto, os seres humanos, compradores e vendedores, que dependem disso, sim, estão muito nervosos. Na crise de 1929, tinha gente lá na bolsa de Nova York que pulou da janela, se suicidou. isso é o feitismo das mercadorias. Nós passamos a depender do que a mercadoria consegue no mercado. Está claro isso? Eu vou ler alguns trechos só para vocês, interpreto, para vocês verem a forma como Marx lidar com o assunto. Só não adiantar as coisas. Primeiro trecho, estou aqui usando a edição da Boitempo, claro, capítulo 1, na página 147, ele diz lá o seguinte, o caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social entre os objetos existente à margem dos produtores. Aqui, para além do que eu já disse, tem algo implícito que é o seguinte, na verdade, é a mesma coisa, mas é a determinação em última instância. Outra característica, na verdade, a primeira do capitalismo é que os trabalhos privados, o que nós fazemos do ponto de vista privado, só se definem, só se determinam, só são validados como pertencentes ao trabalho social por intermédio da mercadoria. O Van Gogh, em vida, tinha um trabalho privado que não tinha confirmação social via mercado, não fazia parte do trabalho social. Ah, mas foi pós-mortem. Azar dele. O trabalho privado. Percebam que a entidade acaba virando um ser humano, a entidade. É como se o ser humano perdesse o CPF e virasse um CNPJ, não ficou boa essa alegoria. Enfim, o trabalho do Van Gogh, espetacular, adquire cifras inimagináveis, mas é um trabalho que não tem mais nada a ver com ele, porque, inclusive, ele se matou, porque o trabalho, na época que ele precisava disso, não teve nenhuma precificação. Enfim, o trabalho privado no capitalismo é indiretamente social. Dependemos da mercadoria. Por isso, ela está fetichizada. Ela que nos determina. Eu sempre lembro lá do Santo Antônio. Santo Antônio é casamenteiro, não é isso? Aí, a figura. Feia, chata, arrogante, tem mau hálito, não gosta de tomar banho e é economista. Não vai arrumar companheira ou companheiro nenhum, principalmente pelo último. Enfim. Aí faz o tal... A minha avó paterna tinha muitas dessas coisas. Simpatia lá. Não para o Santo Antônio tinha simpatia. Tem várias. Eu acho uma... Tem uma que é uma tortura. Você pega um copo d'água e aí bota o Santo Antônio de cabeça para baixo, lá mergulhado na água e só tira depois que ele te arrumar alguém. O que o Santo Antônio tem a ver com isso? Pobre do Santo Antônio. Eu não estou nem discutindo a existência da entidade de Santo Antônio, mas quem é o culpado por não arrumar ninguém? Ué, com todas essas características, você, não o Santo Antônio. Eu ia falar que ele é uma, não faz milagre, mas aí, no caso, é milagre. É um pouco isso o fetinho das mercadorias. A diferença é que o fetinho das mercadorias é real. O que eu consigo, eu, Marcelo Dias Carcanhoro, na minha vida só é possível pelo fato que as pessoas acham que a aula de economia serve para alguma coisa. Vocês podem fazer o mesmo exercício para a vida de vocês. segundo trecho, diz ele lá na página, na virada de 147 para 148. É apenas uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume, para eles, a forma fantasmagórica, eu não invento nada, está tudo lá, de uma relação entre coisas. Desse modo, para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do mundo religioso. aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria. Comentário, no catarismo não parece não, é, a mercadoria acaba tendo vida própria. Como figuras independentes que travam relação umas com as outras, uma mercadoria se troca com a outra. E com os homens, por derivação. Assim se apresentam no mundo das mercadorias os produtos da mão humana. A isso eu chamo de fetichismo que se cola aos produtos do trabalho, tão logo eles são produzidos como mercadorias. E que, por isso, é inseparável, itálico, negrito, maiúsculo, no inseparável, da produção de mercadorias. Produção de mercadorias no nível de abstração que ele está, no capítulo 1, tem outro nome nas suas determinações mais concretas, chama-se capitalismo. Esse caráter fetichista do mundo, segue ele, das mercadorias, surge, como a análise anterior já mostrou, do caráter social peculiar do trabalho que produz mercadorias. O culpado é a forma de mercadoria. Tudo bem? Sim, não? Bom, no final desse item 4 do capítulo 1, Marx parece fazer uma coisa fora do argumento. É um dos poucos momentos na obra inteira onde ele percorre a teoria da história. A tensão não é a filosofia da história. Onde ele vai falar que o produto do trabalho humano, desde que o ser humano é humano, que produz coisas para satisfazer suas necessidades. a especificidade do capitalismo é que, além dessa característica valor de uso, no capitalismo ela é valor. Ela tem que ser trocada por outras para, enfim, ter confirmado o seu caráter social. Mas ele faz um curso na história para tentar ver como é que o produto do trabalho humano se apresentava nas relações sociais para tentar identificar algum tipo de caráter fetichista. Ele faz esse percurso lá na história. A conclusão dele é que fetichismo é uma característica do capitalismo. é um dos poucos lugares na obra inteira, ainda no capítulo 1, no final do capítulo 1, onde o Marx se permite um exercício de... exercício hipotético, não é de futurologia, porque aqui não tem determinismo, embora alguns achem que sim. Onde ele fala assim, como será que seria, na hipótese, numa sociedade de produtores de homens livres? ele não usa comunismo. Ele fala sociedade de homens livres. Aí a conclusão que ele vai chegar é que não faz o menor sentido nem colocar a pergunta do fetichismo. Não precisa falar do comunismo que nós vamos construir depois da Revolução, não, não. Volta lá para os índios. A premissa básica para que esse mercado funcione de compradores e vendedores, lá não faz sentido. Qual é a premissa básica? Chega lá para algum índio desse que, enfim, não contaminado com essa lógica capitalista e fala isto aqui é meu. Isto aqui é meu significa se é meu, portanto, não é teu. Para eles não faz o menor sentido. A premissa para ver uma troca, você só pode transferir a propriedade de alguma coisa para outro se ela for, anteriormente, propriedade de um primeiro. Se ela não for propriedade de um, mas for imediatamente de todos, a troca como transferência de propriedade não faz o menor sentido. Portanto, não faz o menor sentido falar de fetichismo em uma sociedade de produtores de homens livres. Um dos poucos momentos no capital onde ele se arvora a fazer esse exercício hipotético. Portanto, fetichismo é uma característica do capitalismo. E atenção, aquilo que eu falei para vocês colocarem negrito, itálico, maiúsculo, não vou achar. ah, sim, achei aqui, é que eu não pus o itálico. Inseparável. Portanto, não há capitalismo, qualquer que seja a sua especificidade histórica, porque o capitalismo tem distintas especificidades históricas em função das conjunturas históricas, sem fetichismo das mercadorias. Isso é fundamental. é que tem alguns companheiros que pensam construir uma sociedade de produtores livres com base na característica valor do produto do trabalho humano, portanto, com base na transferência da propriedade de mercadorias no mercado, na mercantilização das relações sociais e, portanto, com fetichismo. Sinto muito, isso não é uma sociedade de homens livres. Tudo bem, não? Bom, antes de demonstrar que isso não se trata de um devaneio hegeliano, não vou dizer que eu vou falar o meu termo, mas todo mundo sabe. Foi você que falou, não falei nada. Antes de ser um devaneio resquício hegeliano do Marx, ainda não científico, estou quase dando o nome e o sobrenome, essa temática perpassa toda a obra, vou exemplificar isso. mas, antes disso, eu preciso fazer a relação entre fetichismo, mistificação, alienação, enfim. Aqui é muito importante reter o seguinte, o Marx tentou escrever a obra várias vezes. Ele era perfeccionista, ao extremo, assim, a Ivana desistiria dele em uma semana, assim, o que eu te mandei é a última versão, aí na semana, assim, não, não é não, enfim. Aliás, isso é um argumento, inclusive, para quem defende que isso é um devaneio hegeliano do Marx. Na primeira edição do Capital, o fetichismo não estava separado, não estava tematizado como um item do capítulo 1, isso aparece na segunda edição. E, de fato, entre uma e outra, ele voltou a ler a ciência da lógica do Hegel. Então, pode ser que ele tenha se contaminado. Mas, atenção, se eu fui claro, o que está explicitado no item 4 é o que está desde o início. A mercadoria é valor e valor de uso e a forma como as relações sociais no capitalismo necessariamente se dão entre um indivíduo e outro é pela troca de uma mercadoria com outra. Senão, não há relação social e os indivíduos ali que não estão estabelecendo a relação social não existem socialmente. Portanto, o fetichismo é algo inerente, está no DNA do capitalismo, que ele tem explicitado a temática no item 4 e é uma outra discussão. Bom, mas percebam que o Marx, e aí não é uma questão do português, não é uma falha de tradução, de fato, no alemão, os termos que ele... não me peçam para pronunciar esse troço em alemão. só tem uma coisa que eu vou falar em alemão lá na frente, porque é mais simples, mas é importante para a gente. O termo alienação, uma temática, talvez, do que alguns chamam jovem Marx, talvez era o fio condutor, digamos assim, de um Marx ainda num primeiro momento hegeliano, nunca foi, porque, na verdade, sempre foi crítico dos neorhegelianos, uma pretensa fase Feuerbach dele contra, tentando se livrar do passado hegeliano, mas também já crítico ao Feuerbach, o Marx não respeitava ninguém. Enfim, eu acho isso. Mas o termo alienação não comparece na obra O Capital. Não comparece. Aquele ser humano que tem a sua natureza, a essência, enfim, não vou aqui entrar nas discussões filosóficas, negada de alguma forma, como se ele perdesse contato com a sua verdadeira essência. Só para dizer uma coisa, alienação em Hegel não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. No Marx é que vem a crítica disso. Quando o ser humano perde características daquilo que o define como ser humano, ele está alienado. Aqui tem outro sentido, por isso que ele não usa o termo alienação. primeiro que não tem uma essência humana. Talvez, se existe uma essência humana, é o fato que o ser humano, para existir socialmente, precisa trabalhar e produzir aquilo que ele precisa. Mas isso não é propriamente uma essência, porque o próprio ato do ser humano trabalhar faz com que as condições que permitem o seu trabalho se modifiquem no período seguinte, portanto, o trabalho do período seguinte já não seja mais o mesmo que antes, embora seja, impotência, enfim, nada mais hegeliano. Então, não é propriamente uma essência imutável e essa coisa da essência da natureza não comparece mais aqui. Como é que a temática da alienação poderia ser, embora Marx não faça, trazida para essa discussão do fetismo? O sujeito da história, quem trabalha, quem produz, passa a desconhecer a totalidade do processo percorrido pelo produto do seu trabalho e, portanto, determiná-lo e, portanto, passa a desconhecer aquilo que o determina socialmente. Ele perde o sujeito histórico, mas perde, digamos assim, graus de autonomia na determinação do seu próprio ser sujeito histórico. E por que isso? Cuidado! Quem reproduz as legalidades do capitalismo, inclusive sua característica do fetismo, é o próprio ser humano. É muito comum... Eu fiz economia na USP e eu ingressei em 1990. Na época, entrávamos 180, 90 de manhã e 90 de noite. Eu era conhecido lá na fé como o marxista, no singular. Tempos difíceis. Por que eu estou falando disso? Porque é muito comum a crítica dos meus colegas e lados. Ah, você é um comunista vermelho, mas toma vinho, compra as coisas, gasta dinheiro, recebe salário. Tá, você quer que eu faça o quê? Que eu viva na caverna? Vire ermitão? Comunista que não vive na sociedade, não faz revolução, morre de fome. Tá certo? Mas percebam que, ao fazer o que eu estou fazendo no meu cotidiano, eu estou reproduzindo as legalidades do capitalismo. E todos nós fazemos isso. A questão toda é que nós fazemos as coisas no nosso cotidiano sem necessariamente nos darmos conta daquilo que está por trás do que estamos fazendo. Até porque não precisa. Sem termos plena consciência do que estamos fazendo. Às vezes eu faço um exercício, eu mesmo, individualmente, paro um pouco para ver as coisas que estou fazendo, eu fico puto comigo mesmo. Eu já me peguei barganhando o preço com alguém que estava vendendo alguma coisa que certamente estava numa condição, mas, assim, eu falo, puta que pariu, que escorreguei. E olha que eu estudo isso há 27 anos. Por que isso é importante? As pessoas desprezam, desprezam, assim, abissalmente, a importância do capítulo 2 do livro 1? O processo de troca. Começa que fala, porra, mas, peraí, mas a gente não está falando de troca desde o início? Eu vou falar de processo de troca de novo. Qual é a novidade? Aí você vai olhar o índice, processo de troca, não vou lembrar agora, mas deve ter umas sete páginas. Não tem tanta importância. Sabem como é que começa o processo de troca? Página 159. No livro 1, capítulo 2. Abre aspas. As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e trocar-se umas pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. é possível você apresentar o argumento do capítulo 1 sem mencionar o ser humano em nenhum momento? Claro que você vai ter que mencioná-lo de maneira transversa, porque a mercadoria não aparece assim como os modelos neoclássicos. Seja a mercadoria. Não, alguém a fez. Tá, mas alguém a fez. É o único momento onde o ser humano comparece. O resto é como se independesse dele. Por causa do fetichismo no capítulo 1 inteiro. E aí, no começo do capítulo 2, o Marx vai dizer mas não nos enganemos. Ele não está escrito. Mas ainda que ele esteja fetichizado, alienado, não tenha plena consciência disso, o ser humano faz isso. Ele que construiu e reproduz essas legalidades, levando as mercadorias ao mercado para serem compradas e vendidas. A pergunta do Marx no capítulo 2 é por que eles fazem isso. Como é que os indivíduos percebem isso e ao perceberem têm uma liberdade de fazer ou não as coisas, fazem o que fazem e ao fazerem socialmente reproduzem as legalidades. Isso é fundamental. E o mais brilhante do capítulo 2 é que ele vai nos mostrar qual é a base real, concreta da mistificação liberal. Agora eu fui meio... Não, eu estava querendo juntar. Alienação, fetichismo, mistificação. Percebam. Liberté, egalité, fraternité e bentham. Bentham é uma sacanagem do Marx lá no... Liberdade, igualdade, fraternidade. Bleu, blanc, rouge. Engraçado, não é? Liberdade é azul, branco é igualdade, fraternidade é o vermelho. Fraternidade, o vermelho, é algo que os liberais nunca levaram muito a sério. Liberdade, igualdade, sim. Curioso, não é? O vermelho. Bom, enfim. Ele vai nos mostrar, no capítulo 2, que aquilo que os liberais estão teorizando, aquele sujeito individual, egoísta, maximizador, que faz cálculos econômicos, pensa só nele, mas ao pensar só nele, por um mecanismo de regulação que é o mercado, a mão invisível do Smith, leva à harmonia social, fábula das abelhas, vícios privados, benefícios públicos, enfim, o pessoal do MBL adora dizer isso, novo, enfim. Isso não é uma mentira. Atenção. Faz parte da realidade. É verdade. Só que é um aspecto da verdade. É a aparência do fenômeno. É assim que se vê. É a isso, ou a isso, é a isso que os seres humanos, no seu cotidiano, têm acesso. Eles fazem o que fazem porque criam consciência através da reprodução daquela aparência, onde, de fato, somos todos iguais, compradores e vendedores. E para que essa sociedade dos compradores e vendedores funcione bem, é preciso que sejam resguardadas algumas coisas. Primeiro, o prerrogativo da propriedade. Eu não posso ser coagido a fazer o que eu faço. Eu sou proprietário da caneta, você quer comprar, você não pode me obrigar a vendê-la. Se eu quero vender, porque eu decidi de livre e espontânea vontade, vendê-la. Assim como eu tampouco posso te obrigar a comprá-la. Você não pode ser coagido a comprar a minha caneta. Você tem que ser livre proprietário da tua mercadoria para poder decidir o que fazer com ela ou não fazer. A prerrogativa é tua. E atenção, isso é fundamental. Uma vez transacionada a mercadoria, você comprou a minha caneta, eu que te vendi, perdi o direito de determinar como ela vai ser usada, porque eu transferi o valor de uso, eu afirmei o valor para negar o valor de uso. O direito de consumir e se apropriar do resultado do consumo do valor de uso dela é teu, você comprou por isso, pagou por isso. Notem, inclusive o Marco vai me mostrar aqui a base real concreta da jurisdição, do direito no capitalismo. Direitos e deveres para você ter o direito de consumir o valor de uso alheio, se não é roubo, vai para a cadeia, em abstrato, porque, enfim, bem abstrato, ainda mais os tempos de hoje, embora seja bem concreto, mas por outras razões. Para você adquirir esse direito, você tem que ter uma obrigação. Qual é a tua obrigação? Pagar o quanto ela vale. Porque se você pagou menos o quanto ela vale, também é roubo, vai para a cadeia do mesmo jeito. Percebam que o Marco está mostrando no capítulo 2 a primeira dimensão que é a da aparência, onde nós nos vemos como de fato somos, não é mentira, na aparência, iguais, compradores e vendedores. Isso é crucial. E é a base real, concreta, de onde parte a filosofia política liberal clássica, Hobbes, Locke, para construir todas aquelas. Mas por que isso constitui uma mistificação se não é uma mentira? Isso é importantíssimo. Constitui uma mistificação porque trata-se apenas de um aspecto da realidade, da aparência, e não trata da essência. Portanto, percebam, o que é mistificação? A mistificação é uma exasperação, levado ao último, ao exasperismo, de uma característica da realidade, via de regra, da aparência, como se ela fosse a única expressão dessa realidade. Não necessariamente que não exista a essência. Cuidado, não se trata de uma mera fenomenologia, poderiam dizer alguns. Mas que essa aparência é a expressão na aparência fidedigna do que é aquilo na essência. Que é o argumento do final das contas da prática política liberal. É assim. Por que é assim? Porque é assim que a gente vê que funciona. Tudo bem? Não. Sim, não. Vocês vão jogar os cadernos na minha cabeça? Então, percebam que eu consegui com isso. A partir do fetichismo, as determinações sociais, via forma mercadoria, escapam, são exteriores, acabam se exteriorizando em relação ao ser humano e passam a determiná-lo. Só para fazer uma sacanagem, passam a sobredeterminá-lo. Mas, enfim, é só uma brincadeira. Isso tem alguma dimensão de alienação na medida em que, portanto, eu, ser humano, passo a desconhecer aquilo que me determina em alguma instância. mesmo operador de mercado, de bolsa, entende da bolsa. Como se compensar. Tanto é que, quando você pede para ele fazer um exercício de futurologia, ele fala, olha, tudo depende. Ah, não diga. Você fez doutorado em economia para saber. Dizem que economista é aquele cara que vem amanhã. Como é que é? Não. É aquele cara que vem hoje. Eu sempre confundo isso. Pois é. Eu faço tanto crítica da economia política que eu esqueci o ditado. é o cara que virá amanhã para justificar o porquê que aconteceu hoje não foi aquilo que ele tinha dito que ia acontecer ontem. Algo assim. Se não é, é algo parecido. Enfim, então, fetichismo, alienação nesse sentido, embora o termo não esteja, e mistificação. O que mais me importa aqui é que a mistificação não é uma mentira. Porque daí pode decorrer, inclusive, uma teoria da ideologia que descambe para a noção tosca de falsa consciência, no sentido que você tem uma consciência que não tem adequação nenhuma com a realidade. O problema da ideologia é que ela tem alguma adequação com a realidade, mas uma parte. Basicamente, a aparência, portanto, uma ideologia que mistifica. Exemplo, a filosofia política liberal clássica, que é verdade, somos todos iguais nesse plano, mas a gente vai ver que uns são mais iguais que os outros. Tudo bem? Não. Com isso, eu já consegui demonstrar que no capítulo 2 a temática do fetichismo permanece, tanto é que ele começa o capítulo 2 dizendo, mas os seres humanos, as mercadorias não têm pernas para irem andando aos mercados. Ele usa essa figura, acho que nos Gurundris, e na inteoria mais valia, não me lembro mais. Não tem pernas para ir andando aos mercados. Os seres humanos as levam. Por que eles as levam? Porque eles dependem disso. Aí já vem uma crítica ao liberalismo clássico. Embora na aparência eu seja livre para decidir se vou ou não ao mercado para levar a minha mercadoria para ser vendida, o Marx já está sacaneando os liberais. Mas, mesmo sendo livre para isso, se eu não levar a minha aula de economia para o mercado, hoje, em T, em T mais um, em T mais dois, em T mais três, porque eu quis ficar na rede, uma hora eu vou ter que almoçar, como é que eu vou conseguir meu almoço? There is no free lunch. O Friedman tinha razão nesse aspecto. Eu vou ter que vender em algum momento. Portanto, é uma liberdade mais ou menos, é uma liberdade pontual, uma liberdade ali, naquele momento, eu posso vender ou não, mas não é uma liberdade existencial, não estou usando palavras do Marx, para que eu exista no capitalismo, eu sou obrigado, o oposto de liberdade, a comprar e vender coisas. É uma dominação social da forma mercadoria, fetichizada, portanto, eu estou alienado da minha capacidade de determinar o que é meu próprio devir enquanto sujeito histórico. Tudo bem, não? Bom, eu vou dar a linha da argumentação do Marx ao longo de toda a obra, para explicitar que o fetichismo está em toda a obra. Se vocês prestarem atenção na forma como o Marx está desenvolvendo o argumento, vale para os livros 2 e 3, mas eu vou ficar só no livro 1. O ser humano, embora seja o sujeito, ele é quem trabalha e produz a mercadoria, nunca foi. A primeira frase é assim, o modo de produção, enfim, não é assim, mas a riqueza na sociedade, não é? Uma imensa coleção de mercadorias, e não uma imensa coleção de produtos do sujeito trabalho humano que as produziu. O ser humano já não é o sujeito dessa história há muito tempo, já era a mercadoria, ou seja, nós dependemos dela. E quando a mercadoria se apresenta como o sujeito da história, e, portanto, nós vamos investigá-la, diz o Marx, a gente descobre que o que mais, o mais é ruim, mas o que dá a lógica, o sentido dela no capitalismo não é o valor de uso, que é algo transhistórico, que não significa anistórico, se vocês quiserem eu explico melhor isso depois, mas é o valor, que é algo específico do capitalismo. Portanto, aqueles que acham que existe socialismo de mercado, bom, pelo menos a partir de Marx. Então, quando a gente vai investigar a mercadoria enquanto um sujeito, ela sendo comprada e vendida, indo lá sozinha, ficando nervosa, ficando tranquila, enfim, contente, triste, a gente descobre que, na verdade, é uma característica dela. Então, notem, isso é muito Hegel, hein? A mercadoria, quando se apresenta como sujeito, já não é mais ela o sujeito, mas o valor, embora seja ela. Não sei se eu estou sendo claro. Não é ela como um todo, é ela enquanto valor, que necessita, o capitalismo gosta muito disso, mas, enfim, de um valor de uso necessariamente, mas isso é um estorvo para ele. Então, o valor é o sujeito. Na hora em que ele vai ver, ah, então o valor é o sujeito, vamos ver como é que esse valor, o sujeito significa ser o começo e o fim da história, o pressuposto e o posto. É o que dá sentido, é o que dá a razão do que nós fazemos no nosso cotidiano. Ah, então, se é o valor, vamos estudar o valor se afirmando. Na hora que ele vai estudar o valor se afirmando, ele descobre, item 3 do capítulo 1, que esse valor já não é só mais valor. Mais valor é a categoria, né? Já não é apenas valor, mas é um valor dinheiro. Então, percebam, o sujeito já não era o ser humano, era a mercadoria, depois a mercadoria, mas em sendo o valor, depois o valor na representação de dinheiro, aí ele vai, então vamos estudar o dinheiro como sendo o começo e o início da história, o tal do DD linha. Na hora que aparece o DD linha, já não é mais dinheiro, é capital. Percebam que essa é a forma como o Marx nos mostra que era o capital desde o início. O sujeito dessa história era o capital desde o início, mas ele estava abstraído. E nós fomos nos aproximando com determinações cada vez mais concretas daquilo que estava por trás sempre, daquilo que estava por trás da aparência, daquilo que estava na essência do fenômeno que era o capitalismo. continua sendo mercadoria como uma forma do capital, continua sendo valor como o sentido do capital, um valor que se valoriza, continua sendo o dinheiro como a representação, como a melhor representação, se vocês quiserem, não a única, do valor na economia capitalista. Mas o capital sempre foi o sujeito. Percebam que o ser humano aqui já... Tudo bem ou não? O ser humano alienado, fixizado e a mistificação. O capital é um sujeito. Fantasma agórico. Mas não irreal, nós sabemos disso. Às vezes, tem mais de um CPF. Enfim, não vou entrar na... Em épocas de operação surpresa, de repente, quem vai preso nessa madrugada sou eu. Bom, outro exemplo. Então, já dei o exemplo do sentido da obra, no geral, e do capítulo 2, as mercadorias não vão sozinhas. Outro exemplo, os famosos capítulos 11, 12 e 13 do livro 1, que fazem sentido em conjunto. Capítulo 11, a cooperação, não tem isso no título, mas depois ele vai em cooperação simples, porque o capítulo 12 é a divisão do trabalho e manufatura ou cooperação complexa, portanto, a gente entende o capítulo 11 como uma cooperação simples. E o capítulo 13 é a maquinaria e grande indústria, o maior capítulo do livro 1, enfim. Aqui tem toda uma discussão sobre o sentido dos três capítulos, que é o Marx tentando mostrar como o capital, que é o sujeito da história, altera o processo de trabalho para conseguir justamente aquilo que lhe é característico, especificamente na produção do mais valor relativo. Enfim, tem todo um debate sobre se é histórico, não é, não vou entrar nisso. O que me interessa aqui é que uma, certamente não a única, chave de leitura para esses três capítulos, o Marx vai nos mostrando como o capital consegue de maneira crescente, aqui crescente no sentido dialético, desdobrado dialeticamente, aumentar a subsunção do trabalho ao capital. Algo que ele vai tratar explicitamente no chamado capítulo 6 inédito. Todo mundo me pergunta, mas que raio é esse de capítulo 6 inédito? Como é que pode ser capítulo 6 se tem mais de seis capítulos no livro 1? E como é que é inédito se foi publicado? Enfim, realmente o título não faz o menor sentido. É que, em um dos planos da obra do Marx, em algum momento, ele pensou o livro 1 como tendo cinco capítulos, desculpem, cinco sessões. E ele pensou escrever essa sexta, então não é capítulo, é sessão, como sendo uma espécie de ponto de chegada do argumento do livro 1, colocando as questões necessárias, portanto necessariamente, o argumento dialético, para o livro 2. Então é normalmente uma espécie de ponte lógico-teórica entre o livro 1 e o livro 2. Depois ele mudou o plano da obra 500 mil vezes e permaneceu lá capítulo 6 inédito. Mas entendam esse texto como esse sentido, ele avança em algumas discussões que estão no livro 1, tentando colocar, portanto, o que é necessário ser tratado no livro 2. Por que eu lembrei disso? Porque lá ele explicita melhor as temáticas, tanto do trabalho produtivo como improdutivo, que é correlata, como da subsunção do trabalho ao capital. O que me importa aqui é o seguinte, qual é o sentido disso? Se formal e real, não vem ao caso. É que o Marx está nos contando ali como o capital, já mostrou lá no capítulo 4, que o capital, ao comprar a força de trabalho pelo seu valor, não paga menos, senão seria roubo, portanto, no capítulo 2, adquire o direito de se apropriar do resultado do consumo do valor de uso dessa mercadoria especial que é a força de trabalho. Força de trabalho ou capacidade de trabalho significa, no exercício do seu valor de uso, serve para trabalhar. O capitalista dá uma sorte, filha da puta, que trabalha a substância do valor, portanto, no exercício daquilo que é de seu direito. O consumo do valor de uso produz-se valor. Claro que vai produzir-se valor numa extensão para além, tornando possível o mais valor, enfim, vocês sabem disso melhor do que eu. O meu ponto aqui é o seguinte, lá já estava a formalidade, o capital adquiriu o direito de se apropriar dessa capacidade produtiva do trabalho, inclusive em termos de valor. É que nos capítulos 11, 12 e 13, o Marx vai nos mostrar como o capital crescentemente vai colocando aquilo que é próprio, característica do trabalho, aquilo que é distintivo do ser humano na reprodução das suas necessidades sociais, para a esfera do capital. cooperação, capítulo 11, não é nada mais do que botar distintos indivíduos fazendo o que eles já faziam sem nem mudar nada do processo de trabalho para trabalhar juntos. Simples cooperação, invertendo. Só isso, por razões que ele demonstra lá, construindo a figura do que é uma categoria importante, trabalhador coletivo ou trabalho coletivo, já aumenta a produtividade, portanto, a produção de um mais valor estendido. Se o trabalhador não fez nada além do que já fazia e só produziu uma massa de valor maior pelo simples fato do que o capital os reuniu, quem é o responsável por essa produção de um valor a mais? O capital. Aí o Marx mostra qual é a base real concreta da categoria mistificadora produtividade do capital. Faz parte da subsunção do trabalho ao capital. Percebam, algo que é próprio da capacidade de trabalho humana aparece, e a aparência faz parte da realidade, como se fosse próprio do capital, porque, de fato, convenhamos, se o capital não tivesse colocado aqueles indivíduos para trabalharem juntos, não existiria, e de fato não existiria, aquela produção de um valor a mais, de um valor excedente. No capítulo 12, aí é o capital introduzindo mudanças no processo de trabalho, a divisão do trabalho, o que aumenta mais ainda a produtividade, portanto, a produção ainda mais estendida dessa massa de mais valor. E quem fez isso? De novo, o capital, portanto, a impressão como ele está aparecendo como sujeito. E no capítulo 13 é a culminação disso. Por que é a culminação disso? A diferença do capítulo 13 de maquinaria e grande indústria para o capítulo 12, uma das, na chave de leitura que eu estou querendo trabalhar com vocês, é que na maquinaria e grande indústria o que o capital faz é implementar também uma divisão no trabalho, mas não entre trabalhadores, entre máquinas, entre as coisas, ao fetiche. E, portanto, se a divisão do trabalho entre máquinas, entre coisas, entre já produtos de um trabalho humano passado, permite, possibilita a produção de um valor a mais, quem é o responsável pela produção de um valor a mais? A coisa. Olha o fetiche aí, explicitado. Capítulo 13. Eu não estou inventando nada. Infelizmente, gostaria eu que tivesse algo meu aqui. Aliás, é muito comum isso, a gente está dando aula e fala, porra, tive uma sacada. Aí você, ou na própria aula, ou depois você vai ler, estava na frase seguinte, no parágrafo seguinte. Então, eu já parei. Não me mistifico mais, aqui não tem nada meu. E, se tiver o espírito dele, enfim, não sei. Já desisti. Outro exemplo, eu sei que meu tempo está indo embora, mas eu gosto de... É bom a gente... A temática percorre todo o livro, porque, percebam, trata-se do capital. Já, de acordo com esse fetichismo, ele sendo sujeito, não ser humano, desde o início, só que de maneira abstrata que vai sendo concretizado. Na sessão 6, o salário, isso comparece de novo. No capítulo 17, eu não vou ter tempo de tratar o sentido da sessão 6 e sessão 7, mas, enfim. No capítulo 17, que é a forma salário, Marx, com esses termos, diz, olha, o salário é a forma fetichizada do valor da força de trabalho. Porque o salário aparece como sendo algo que, de fato, ele não é na essência, embora seja na aparência. O preço do trabalho. Quando você assina um contrato de trabalho, você assina um contrato de trabalho para ganhar tanto em função de tantas horas trabalhadas. Portanto, notem, é uma aparência real, concreta, se você quiser. Portanto, você está ganhando algo em função de uma jornada de trabalho. Mas, diz o Marx, isso é uma mistificação, isso é uma forma fetichizada, a forma salário. Porque, na verdade, o que está por trás disso é o salário, a forma preço, do valor da força de trabalho. que, dada a produção de valor na jornada de trabalho, corresponde a apenas uma parte. Essa mistificação é funcional, aí palavras minhas, para o capitalismo, porque faz com que nós, inclusive, que vivemos o nosso trabalho, achemos que estamos ganhando por todo o trabalho que estamos realizando, quando não é verdade na essência, embora na aparência seja, e a aparência faz parte da realidade. Olha como a coisa... Daí, mistificação, ideologia, alienação, tudo está aí. Capítulos 18 e 19, as pessoas odeiam. Salário por tempo e salário por peça. Brilhantes. As pessoas acham que o Marx está contando como é que era a institucionalidade, a forma salário, ele está nos contando como é que o capital é tão genial, tão genial, é um filho da puta, tão maleável, dinâmico, que ele consegue passar para o trabalhador a incumbência de fazer aquilo que é bom para o capital. Aumentar a produtividade, intensidade do trabalho, produzir mais, etc, etc. Através dessas formas. O que é o salário por tempo? Eu te pago por tempo trabalhado. O que significa isso? Dentre outras coisas que não precisam mais ficar... Vai lá, está resolvido, eu te trabalho por aquele... Ah, não estou a fim de trabalhar hoje, estou doente. Beleza. Não recebe. Fiquei doente, tenho atestado o médico. Combinamos o salário por tempo de trabalho. Não posso fazer nada, se assinou o contrato. Lembra do capítulo 2? Juridicamente, nós... Ah, quero férias. Tranquilo. Mas não vai ganhar. Salário por peça, diz o Marx, com essas palavras, é a forma mais mistificada. Ele usa o termo de novo no capitalismo. Salário por peça. Por que salário por peça? Porque, notem, no salário por tempo tem um problema. Quem disse que, naquele tempo, o indivíduo está trabalhando o tempo inteiro? O famoso tempo no cafezinho, meia hora a mais no almoço, tinha a alegoria tradicional do funcionário público que deixava o paletó na cadeira, agora é o computador ligado, não pode ter aquele modo de espera, senão entra o modo de espera. Enfim. Esse é o problema. Quem disse que você trabalhou as oito horas por dia para eu te pagar oito horas? Quem disse que você não ficou... Vou te pagar por peça, por unidade produzida entregue. E você se vira no tempo que você precisar para produzir aquela unidade produzida. Com uma vantagem adicional, diz o Marx. É claro que tem especificações técnicas. Só vou te pagar por unidade produzida de acordo com essas especificações técnicas. Eu consigo passar para o trabalhador em incumbência da própria qualidade da produção, coisa que era minha antes. Promovo... Salvo gente que vai ser internada no Pinel daqui a pouco, todo mundo prefere ganhar mais do que ganhar menos, está certo? Num sistema como esse, como é que eu faço para ganhar mais? Porra, trabalhando mais. Como é que é? Nossa, é música para os meus ouvidos. Meu uso capital. É do teu interesse trabalhar mais? Porra, que maravilha. Juntos chegaremos lá, não é? Adicionalmente, é do teu interesse trabalhar melhor. Peraí, como é que é? Porra, eu vou para a praia. O que eu preciso fazer aqui? Nada. Ah, mas isso é coisa do século XIX. Não é, não. Sabe como é que era a forma de contratação desse povo aí, Joesley, né? Esse povo aí, lá em Santa Catarina. Você, proprietário da terra. Estou gostando. Eu te dou os meios de produção, a matéria-prima, o pintinho lá, tudo para você engolhar. Te dou o manual de como fazer a tecnologia e garanto que vou comprar a tua produção no final do mês. Porra. E a produção é tua. Então, eu sou proprietário da... Essa é a forma contemporânea do salário por peça. Esse mesmo, o Joesley. O mesmo. E não é o único a fazer isso. Enfim, o tempo está passando. Seção 6. Vocês sabem qual é o sentido lógico da seção 6, a da acumulação do capital? A seção 6 é necessária porque o Marx já mostrou que o capital parece ser um sujeito automático. Ele usa a expressão. Do D chega no D linha, porque ele é o sujeito. Se ele é o sujeito, ele determina. E se ele pode determinar, ele vai determinar aquilo que o faz. O D de linha. O capital é narcisista. Mas se ele tem um controle sobre as determinações do narcisismo, fechou a história. O D vira D linha. Tem um pequeno problema, diz o Marx, seção 7. Qual? E o D inicial? Se o D é quase automático, parece ser automático, chegar no D linha, tem que ter um D inicial. O que o Marx... Brilhante isso. Esse cara era foda. O que ele vai descobrir? A pergunta que ele faz é como é que o capital encontra aquilo que é seu pressuposto? O D inicial. Ou na forma de meios de produção que ele precisa comprar com esse dinheiro, ou de força de trabalho para reprodução simples, reproduzir simplesmente o que ele já produzia, reprodução ampliada, acumular, comprar mais meios de produção e força de trabalho. A resposta que ele consegue mostrar para a gente lá na sessão 7, histórica, acumulação primitiva, mas lógica e teoricamente, é que o capital é tão filha da puta que ele consegue pôr o que é seu próprio pressuposto. Ele constrói, inclusive, a materialidade da qual ele precisa para ele ser o que ele é. Portanto, aquela coisa do Hegel, do ser no movimento, pressupondo o ser só sendo no movimento, ele consegue. No final, ele fala, mas tem uma coisinha chata, qual? O exército, o força de trabalho adicional. Porque o meio de produção está garantido, porque é só que tem um setor que produz a meios de produção, todo o setor capitalista, inclusive esse, tem impulsão a produzir mais. Está garantida a materialidade da acumulação de meios de produção. E gente a mais para acumular em força de trabalho. Não ainda, que eu saiba, genética, essas coisas, você nunca sabe, mas não tem um setor capitalista que produz a força de trabalho, como M linha. ainda. Como é que o capitalismo resolve isso? O exército industrial de reserva, na totalidade. Ele responde a pergunta. O capital consegue pôr tudo aquilo que é seu próprio pressuposto. O Marx não escreveu isso porque ele não era vidente, ele não sabia que vinha essa mistificação tosca. Mas, quando veio aquela história do fim da história, eu falei, ah, claro, essa é uma mistificação que vem dessa base real concreta. Quando o capital é começo, e fim dele mesmo, porra, ele é eterno. Pelo menos aparece assim. O tempo está, não é? Preciso avançar. Poderia falar do livro 3? tem algo que, dependendo da tradução, lá no livro 3, sessões 4 e 5. O Marx chama de processo de substantivação ou autonomização das formas. No livro 2, lá na sessão 1, ele constata que o conteúdo, é uma dialética conteúdo-forma. O conteúdo capital, o sentido, é o valor que se valoriza constantemente em processo, em movimento, em circulação, e não pode parar. Capital parado não é capital. só que esse conteúdo, ele só consegue fazer coisas em determinados momentos, fases, períodos desse movimento, por intermédio de algumas formas. É um conteúdo que precisa de formas. Quais são? Dinheiro, mercadoria e produção. É uma dialética conteúdo-forma. No livro 3, ele vai mostrar que o capital é tão danado que, nesse processo de substantivação das formas, as formas, que só têm sentido como conteúdo capital, se apresentam na realidade do capitalismo como se foram, ou fossem, desculpem, conteúdos, com sentidos próprios. É como se partes, funções específicas do que ele vai chamar de ciclo do capital industrial, que não é indústria, se separassem dessa totalidade e fossem cumpridos por capitalistas particulares. Tudo bem? Dali é que ele vai discutir capital de comércio, de mercadorias, capital de comércio, de dinheiro, capital a juros e o capital fictício. Bom, na formalidade, sabe como é que é essa sequência? Vocês devem conhecer o primeiro, capital em geral, D, M, mês de produção, fosse trabalho, produção, M linha, resultado do processo produtivo, D linha, se tudo der certo, não no mercado. Não é isso? Bom, essa é a totalidade. Primeira forma substantivada, capital de comércio, de mercadorias. O que o capital de comércio e mercadorias faz? Não produz. Portanto, a lógica, o sentido desse capital autonomizado, também é capital, D, D linha, mas é D, M, D linha, a mesma mercadoria comprada e a mesma mercadoria que é vendida. O que o Marx mostra ali? Que o capital conseguiu esconder, mistificar, não aparece uma das formas que ele necessariamente precisa, aliás, a forma da essência e a produção, como se fosse mero, D, M, D linha. Aí ele vai descobrir o capital a juros, dialética disso. E o capital a juros é D, D linha. Já tinha sido escondida a forma P. Qual é a forma que é escondida agora? M. E fica só o D, D linha. Lá, eu acho que o Marx cometeu um erro, olha eu, hein? Lá no D, D linha, no capital a juros, ele falou que aquela era a forma mais fetichizada do capital que acha que pode produzir-se a si mesmo, D, D linha. Eu acho que o Marx errou. Por que o Marx errou? Porque essa não é a forma mais fetichizada. O capital fictício consegue algo mais incrível. Percebam que o capital tentando se livrar das formas, se livrou da produção, que é essencial, tanto melhor quanto mais ficar escondida, depois se livrou da forma mercadoria, mas tem a forma D. O capital fictício consegue se livrar da forma D. Qual é o sentido do capital fictício? Linha. O sonho do capital. Conteúdo pelo conteúdo, sem nenhuma forma. Não tenho tempo de trabalhar, mas o capital fictício é a constituição hoje de um capital com base, portanto, determinado numa expectativa futura de apropriação que pode acontecer ou não. é o linha. É o sonho do capital. A tara do capital se resume no linha, como se o conteúdo não precisasse de nenhuma forma. Eu costumo dizer quando eu falo do livro 2 que o capital, além de narcisista, é travesti. Ele precisa dessas três roupagens, dinheiro, mercadoria e produção. E o capital tem a tara de se apresentar por si mesmo, sem nenhuma roupa. O problema é que quando você se apresentar em uma roupa dá uma crise danada que a gente está vivendo até hoje. Enfim, poderia falar de várias coisas aqui, eu tenho outros temas para tratar. Classes sociais. Tentando relacionar com isso. Como eu falei, as classes sociais não são um tema apenas do capítulo 52 do livro 3 que encerra o livro 3 e, aliás, com reticências. Elas sempre estiveram ao longo da obra, só que nas suas determinações mais abstratas. Quando se fala de classes sociais, está se falando de relações sociais. As relações sociais sempre estiveram presentes. A primeira determinação mais abstrata das relações sociais eu já expliquei. Somos todos compradores e vendedores. Mercadoria A sendo trocada por mercadoria B. Portanto, na sua determinação mais abstrata, as classes sociais não existem. somos todos iguais. É o sonho do individualismo liberal. Mas é um aspecto da realidade. Assim comparece no capítulo 2 também. No capítulo 3 para o 4 do livro 1, o Marx é somos todos compradores e vendedores, mas tem a... Ou seja, ele nos mostra uma determinação mais concreta dessa abstrata. Continua valendo a abstrata. Somos todos compradores e vendedores. Mas tem uma diferença. Qual? Tem gente que compra para vender DMD linha. Ele vai chamar de circulação capitalista de mercadorias. Tem gente que vende para comprar MDM linha. Todos são compradores e vendedores. Mas uns fazem DMD linha, outros fazem MDM linha. Portanto, nessa primeira determinação mais concreta das relações sociais, já comparece o critério para dizer quem faz uma coisa vive de um jeito, quem faz a outra coisa vive de outro jeito. Não está num 52 no livro 3. Atenção, quem faz DMD linha é aquele que reproduz as legalidades do capital e a personificação do capital, o capitalista, a classe capitalista. Quem faz MDM linha não é necessariamente trabalhador. Porque aqui ele está numa discussão ainda formal, no primeiro nível. Ele ainda não está entrando na discussão de qual mercadoria é vendida, qualquer uma. Portanto, aqui também comparece alguém que vende o resultado do seu próprio processo de trabalho. Tem algum meio de produção, trabalha, produz uma mercadoria e leva ao mercado para vender. Consegue um dinheiro e vai comprar outras coisas. Trabalhador independente, produtor independente também comparece aqui. Não é só aquele que não tem nenhum meio de produção e, portanto, só tem a alternativa de vender a sua capacidade de trabalho. Então, os dois aqui. Cuidado. Tem gente que já daqui tira a classe trabalhadora. Não, não. A classe trabalhadora, eu estou sendo rigoroso com os termos, comparece quando o Marx descobre a essência do que está por trás do mercado, a aparência. Não é só o capitalista DMD linha, porque ele não pode comprar e vender a mesma. Portanto, tem que ser um DM, DMD linha, reticências, tem que ter uma transformação, produção, enfim. Na relação, capítulo 4, item 3, percebam que no capítulo 4, item 3, ele está reproduzindo a lógica do capítulo 2, mas agora, quando ele descobriu a mercadoria especial força de trabalho, compra e venda da força de trabalho. Inclusive, ela vai reproduzir os direitos de compradores e vendedores. Inclusive, vai dizer, aquela brincadeira do Marx, que o trabalhador é mais livre ainda que os outros, porque ele é livre, inclusive, da propriedade dos meios de produção. É a brincadeira do Marx. Ali se define a clivagem tradicional, classe capitalista, classe trabalhadora. Classe trabalhadora é aquela que está funcionando como vendedora da força de trabalho no mercado da força de trabalho, de compra e venda da força de trabalho, que é crucial para a definição do sentido do capitalismo. No capitalismo, somos todos compradores e vendedores, mas é que tem um mercado específico de uma mercadoria especial por causa do seu valor de uso, que é o trabalho, essa mercadoria é a força de trabalho e, portanto, essa relação social intermediada por compra e venda dessa mercadoria se define a relação social básica no sentido das relações sociais da produção no capitalismo. Está claro? Atenção, hein? Arba e classe. A única palavra em alemão que eu vou falar. É classe trabalhadora. Não é classe operária, não é classe fabril, manual, nada disso. Classe operária não tem muito problema, poderia ser um outro nome. A questão é o conteúdo que essa terminologia ganhou com o passar do tempo. Como se fosse a classe operária que opera, manuseia, não, é também, mas não é a única. Fabril, como se isso aqui fosse restrito ao setor secundário, não. O que o Marx chama de capital industrial no livro 2 é todo e qualquer capital que percorra o ciclo, deã, chegando de linha e constantemente, fazendo o quê? Qual o valor de uso por sendo produzido? Foda-se. Ele não usa essa palavra, mas poderia se fosse carioca. Não importa. É claro que tem que ter um valor de uso. Mas não importa se é no setor primário, se é no setor secundário, se é no setor terciário, se é no setor quaternário, me falaram que já inventaram. Quantos inventarem? Não importa. Não importa se é um trabalho no sentido de hoje, material ou imaterial. Quando o Marx fala lá de material, ele está apenas dizendo que tem que ter um valor de uso, que pode ser, nos termos de hoje, imaterial. Tanto é que o primeiro exemplo que ele vai dar é do mestre escola, da educação, algo imaterial nos termos de hoje. Quando o Marx está falando da compra e venda da força de trabalho, lembre-se, qual é a mercadoria vendida? É a capacidade de trabalho. A capacidade de trabalho não é só músculos, corpo, é salvo-a-fé, know-how. O que é distintivo do ser humano é a capacidade que ele tem de antever, idealizar o processo de trabalho, se vai se objetivar da forma como ele idealizou, uma outra discussão, para poder atingir, produzir uma mercadoria, para satisfazer uma necessidade, é isso que distingue, capítulo 5, está certo, a primeira parte do capítulo 5, processo de trabalho, se não fosse isso, seríamos iguais aos outros animais. Então, o capital, quando compra essa capacidade específica do trabalho humano, é corpo e cabeça, subjetividade. Olha as leituras do Marx que são feitas por aí, o Marx não tem culpa disso. Por isso que o valor da força de trabalho, falo disso depois, mas é construído também, é determinado, social e historicamente, em função das subjetividades, da capacidade daqui também, inclusive, de trabalhar, inclui o trabalho intelectual, enfim, tudo bem ou não? Isso é Marx, que o marxismo tenha feito, bom, estou falando de Marx, eu conheço isso. Portanto, critérios para as classes sociais em Marx não é valor de uso. A teoria que usa como critério o que se produz materialmente para determinar distintas classes sociais é a teoria ricardiana, é Ricardo, Marx passa o capital inteiro sacaneando o Ricardo, morrendo de rir, ridicularizando o cara. É que tem gente que acha que Marx é outro ricardiano, bom, as pessoas não leem, ou não entendem, ou estão de sacanagem, também tem. classe social do ponto de vista de Marx não tem nada que ver com o nível de renda. Classe pobre, classe mais ou menos pobre, classe média, classe mais ou menos rica, classe rica. Isso é Weber, que tinha como... o objetivo da vida do Weber era construir uma teoria radicalmente contrária a Marx. Isso ele diz, está escrito. Classe social em Marx não é pobre, rico e médio, não é nível de renda. Você pode ter perfeitamente alguém que pertence à classe trabalhadora e ganhar muito. Você pode ter perfeitamente alguém que faz parte da classe capitalista e ganhar pouco. não é nível de renda. O critério para as classes sociais é o papel que cada um desses indivíduos cumpre na relação social fundante do que é o capital, um valor que se valoriza, ou seja, compra e venda da força de trabalho. Quem compra? Capitalista. Quem vende? Arba de classe. classe trabalhadora. Tudo bem, não? Percebam que daqui, eu vou tentar ganhar tempo, decorrem várias coisas. Essa coisa comum no marxismo de relacionar muito rápido, fácil, direto, mecânico, enfim, teleológico quase, vou usar uma linguagem estranha marxista. Posição de classe com consciência de classe. trabalhador é companheiro, é bonzinho. É capitalista, é tudo filho da puta. Pode até ser, mas a crítica do marx é que não é moralista. O Engels era dono de fábrica. Ah, então era filho da puta. Tem vários colegas nossos que são... Bom, não vou. Companheiro. Bom, meu não é, né? E quando a gente está pensando em luta política, eu prefiro fazer aliança com o pipoqueiro da esquina que bota o sobrinho dele para trabalhar para ele, dá um salário para ele e ganha nada do que fazer aliança tática, estratégica que vocês quiserem com um trabalhador que ganha 200 mil dólares numa transnacional e consegue gastar a porra dos 200 mil dólares num mês. Bom, enfim, não importa. Mas ele vai ter que voltar no período seguinte para vender a força de trabalho. Você faz aliança política com quem? Com o pipoqueiro. Por isso que fazer política é difícil. Já dizia o Lênin, né? O mais importante das alianças políticas não é quando fazê-las, é saber quando terminar com elas, mas, enfim, é difícil. Percebe como daqui decorrem várias coisas? E cuidado com os níveis de abstração, as frações de classe. Também faz parte do processo de mistificação. Notem, o critério é a relação social na essência do capitalismo, processo de produção. capitalista compra força de trabalho como totalidade. Mas não existe uma classe como totalidade assim no cotidiano. Ela existe, mas socialmente, não no particular, no individual. Os capitalistas, em função do processo de substantivação, autonomização das formas, se especializam em apropriar-se de uma parcela daquele mais-valor que foi produzido sob distintas formas. Lucro comercial, lucro da produção, juros, renda da terra, que na época do Marx pode ser transferido para hoje como renda de monopólio por cobrar a utilização capitalista de um espaço, seja na terra, seja na cidade, seja no espaço, onde quer que seja. O Harvey teve essa grande sacada de pegar o dinheiro da terra, enfim. Não confundam frações de classe com a classe, muito comum. Por exemplo, para entender capitalismo contemporâneo. Ah, porque os capitalistas financeiros, os capitalistas produtivos. não vou nem entrar no debate, mas o que o Marx está nos dizendo aqui é cuidado, o mais importante nessa construção não é a adjetivação, é o substantivo, são todos capitalistas. E se bom ou mal, não é questão moral. Embora tenha moralidade, se você tem filhos da puta lá e cá, se você tem bonzinhos lá e cá, não é a moralidade que vai definir as tropas que vão, enfim. Tudo bem, não? Bom, aí chega no capítulo 52, eu estou pulando aqui várias etapas, as famosas classes sociais e o Marx é o seguinte, tem três grandes classes sociais no modo de produção capitalista. Os assalariados, proprietários da mercadoria, força de trabalho, que não tem outra forma de viver a não ser vender a força de trabalho na forma, salário, fetizada, os capitalistas, proprietários, desculpem, proprietários da mercadoria capital, aqui eu fico devendo uma coisa, porque lá no processo de substantivação das formas, o Marx mostra o seguinte, o proprietário daquele D inicial é proprietário de um capital em potência. Se comprar meios de produção, força de trabalho, se entrar no processo produtivo, se produzir em linha, se vender por D linha, se confirma, se efetiva como capital, mas é um capital que já existe, no princípio, em potência. Se eu, particular, proprietário disso, não estou afim, dá trabalho essa porra, dá, não é fácil ser capitalista, não estou afim. E ele está afim, mas não tem um puto, é verdade, acho que está afim também não está, mas não tem um puto é verdade. O que a gente faz? Estabelecemos uma relação social, e no capitalismo tudo é, as relações sociais são intermediadas pela compra e venda de mercadorias, por um preço, mas o que eu estou vendendo para ele? Eu estou vendendo a capacidade que a minha mercadoria, na forma de dinheiro, tem de devir capital. O Marco chama isso de mercadoria capital. Ele está comprando essa capacidade. E o que ele vai me pagar, além do principal da dívida, a relação credor-devedor? Juros. Juros é o preço da mercadoria capital, é um preço irracional, porque não tem um valor, mas não tem um tempo de trabalhar isso. Mas percebam, aqui eu tenho frações de classe, eu sou proprietário da mercadoria capital, ele não é, mas somos os dois capitalistas. Percebem? Mas não é a mesma coisa. Nós estabelecemos uma relação social que nos definiu enquanto frações de classe, mas somos capitalistas. Enfim, aqui tem toda uma discussão sobre as frações de classe. Mas a terceira grande classe, estão assalariados, proprietários da mercadoria, força de trabalho, capitalistas. Na sua forma mais mistificada, vai dizer o Marx, eu, proprietário da mercadoria capital, se apropria de juros, não nem de lucro, lucro fica com você se o mercado determinar uma taxa de juros razoável para isso. Mas sou eu, na forma de juros. E proprietários da terra, que vão receber renda da terra. Essas são as três grandes classes. Para um pouco, aqui temos um problema. Espera aí, mas as duas grandes classes do capitalismo, lá no livro 1, Processo Produtivo, não eram classe capitalista e trabalhadora? Essas duas primeiras? O que os proprietários da terra aparecem nessa porra? Bom, primeiro, que é livro 3, já está em um nível de abstração menor, tem determinações concretas adicionais. A que importa aqui? O Marx já nos mostrou que a mera propriedade de algo permite a quem é proprietário daquilo e os outros não, portanto, monopólio. Na hora da utilização daquilo que é de propriedade monopólio, quem é proprietário pode cobrar uma renda de monopólio. Aqui, representado pela figura do proprietário da terra que se apropria de renda da terra. Mas vale para qualquer renda de monopólio. Não é propriamente o capitalista que, de alguma maneira, ainda que eu, intermediado, entro no processo produtivo. Viramos sócios. Não, não. O proprietário do espaço é simplesmente proprietário do espaço e não está nem aí. Vou te cobrar um aluguel. Músico, você como usar aquela porra, não me interessa. Eu quero um aluguel, uma renda de monopólio. É uma outra discussão, mas nota. Ele está colocando aqui como uma das três grandes classes, mas no menor nível de abstração em relação às outras duas. Uma determinação mais concreta, uma especialização do capital particularizando a mera propriedade de algo, nesse caso, o espaço onde ocorre a produção capitalista que permite cobrar uma parcela do bolo do mais valor. Percebem? Então, aqui ele está misturando, portanto, dois níveis de abstração diferentes. Presumo eu que quando ele fosse separar isto para expor, faria assim. Por que ele fez assim? Porque era assim que a economia política clássica à época trabalhava as três grandes classes. Capitalistas, trabalhadores e proprietários da terra. Segue o capítulo. Diz ele lá. É um capítulo que tem uma página. Duas, dependendo do tamanho da letra. estágios intermediários e de transição entre as classes encobrem por toda a parte as determinações e limites. Ele está falando que tem frações de classe e a fração de uma classe às vezes pode estar tão próxima da outra que tem uma zona cinza que encobre, mistifica, esconde. É isso que eu estava querendo trazer aqui. Tem algo fetichizado aqui. E notem fetichizado, alienado, escondido, mistificado, inclusive da própria figura que está nessa condição, que faz com que essa figura esteja em uma classe, esteja em uma fração de classe e não consiga nem ter consciência disso. Porra, nada mais contemporâneo, não é não? Ele termina... É um... Dá vontade de queimar o livro. Então, o que constitui uma classe? Pergunta. À primeira vista, dado o que eu falei para trás, a identidade de rendimentos. Salário, lucros ou juros na forma mais fetichizada e renda da terra. Parece que é isso. É a identidade do rendimento, eu sou igual a você em termos de classe porque temos uma identidade na fonte do nosso rendimento. diz o Marx, então ele termina assim, mas se fosse assim, desse ponto de vista, no entanto, médicos e funcionários públicos constituiriam também duas classes. Parecia que tinha resposta e ele falou, olha, mas não é bem assim. Tá, e depois? Reticências, acabou. Por que médico? Porque ele sofria horrores com as doenças dele e os médicos não davam jeito. Podia ser, mas... Por que ele escolheu o médico para... O que o médico está representando aqui? Ele não é nem capitalista, nem trabalhador. Pode ser. Porque eu posso ter um médico que vende a força de trabalho para o dono do hospital ou da clínica. É um trabalhador. Pode ser um capitalista se ele for o dono da clínica, por mais que trabalhe na clínica. Mas por que ele está pegando a figura de um médico? Ele está pegando aqui, no sentido não marco, no sentido tosco, prestador de serviços. Lembra que eu falei lá que no MDM Linha também estava quem é proprietário dos seus meios de produção, produz uma mercadoria que pode ser imaterial, sem nenhum problema, vende um certo dinheiro e com isso compra outras coisas. Essa é a figura representativa do trabalhador autônomo, proprietário de meios de produção. e funcionário público. Por que funcionário público? Estado. O que ele está dizendo é que se for apenas a identidade no rendimento, então eu teria que agregar essas três grandes classes, porque é uma identidade distinta, portanto diferenciada, não identitária de rendimento, dos trabalhadores autônomos e dos funcionários do Estado. Só que isso é falso. É verdade na aparência, mas não na essência. Por que não? No nível mais abstrato. Porque esses dois, tanto médicos, profissionais liberais, se vocês quiserem, como funcionários públicos, continuam vivendo cotidianamente como M, D, M linha. Embora não sejam todos da classe trabalhadora. Capitalistas são aqueles que têm a lógica D, M, D linha. Embora possa ser estranhada, mistificada, num D, D linha ou num mero linha, proprietário da Terra. Agora, se você ler só o capítulo 52, você nunca vai descobrir isso. Para descobrir isso, tem que ler os 51 capítulos anteriores do livro 3, o livro 2 e o livro 1. E gastar um tempinho estudando isso. Eu já estou com 27 anos. Estudando isso, está certo? Quisera eu ter apenas 27 anos. Bom, tenho que me encaminhar para o final. Luta de classes. Dessas classes. Permeada por frações de classe. Luta de classes, consciente ou inconsciente. E esse grau de consciência ou de inconsciência, Freud, Marx, é grau de inconsciência, em função da mistificação, da alienação, etc. Só queria apontar uma coisa aqui. A luta de classes em Marx comparece não apenas nas transformações sociais revolucionárias, como é de conhecimento de todos, embora tenha um grande debate e se fale muita bobagem a respeito disso. Não porque seja uma bobagem em si, dizendo que foi Marx que disse isso quando não foi. Ele tinha outra concepção. Mas o que eu quero aqui é mostrar que a luta de classes está no cotidiano do capitalismo. Aquela reprodução das legalidades, do que é o modo de produção capitalista, os seres humanos fazendo o que fazem, reproduzindo essas leis, eles o fazem, claro, individual, particularmente, mas cada um na sua particularidade, individualidade, reproduzindo um tipo de inserção social específica e, portanto, distinto do outro. É a luta de classes. Tenhamos nós consciência disso ou não. Isso comparece na determinação do valor da força de trabalho. O valor da força de trabalho não é só o preço das coisas que a gente precisa para comer. Não, não. É o valor de todas as mercadorias necessárias para reproduzir a capacidade de trabalho no físico e no subjetivo. Só que a subjetividade na capacidade de trabalho é também resultado do processo histórico. portanto, determinada pela luta de classes. Às vezes, a gente ganha. Décimo terceiro, férias remuneradas, direito à creche. Normalmente, a gente perde. Não preciso falar dos dias atuais, mas, enfim. Portanto, o valor da força de trabalho tem essa determinação sócio-histórica, se vocês quiserem, dentro do capitalismo, permeada pela luta de classes. Luta de classes não é só para fazer a revolução, também é, mas é no cotidiano. Na determinação da jornada de trabalho, o exemplo mais conhecido, não vou nem aqui, o Marco faz a alegoria de um pretenso trabalhador, discutindo com um pretenso capitalista a determinação, extensão ou redução da jornada de trabalho. Atenção, isso é brilhante. Cada um se usando do mesmo argumento. Qual argumento? O capítulo 2. A estrutura jurídica que decorre da liberdade, igualdade e fraternidade, como se comissar, liberdade e igualdade. Sou livre proprietário, não posso ser coagido, você não pode me obrigar, mas se eu vender, eu cedi o direito de utilização desse troço. Estou falando muito rápido isso? Comparece a luta de classes também, como totalidade, na relação do processo de acumulação de capital, sessão 7 do livro 1, na formação do Exército Industrial de Reserva, que garante não só a materialidade para o processo de acumulação de capital, mas constitui estruturalmente os determinantes do que hoje se chama mercado de trabalho, mas, para ser rigoroso, mercado, a força de trabalho, portanto, na determinação dos níveis de salário e das condições de trabalho. Quando tem muita gente desempregada sobrando, as condições de barganha, ou seja, luta de classes, por melhor salário e melhores condições de trabalho, ficam piores, ficam, sim. É que eu estou tentando ganhar tempo, porque eu preciso me encaminhar para o fecho. Qual é o fecho? Historicidade. Então, percebam, fetismo, misticação, alienação, classes sociais nisso, portanto, luta de classes. O que a historicidade tem a ver com isso? Primeira coisa importante aqui, tentando dialogar com os críticos, tem uma pergunta muito comum, aparentemente inocente, quando se está no campo da história das ideias. A pergunta é a seguinte, Marx é um autor do século XIX? Aparentemente inocente. Marx era um ser humano, tá? Tudo bem? Um ser humano em um determinado momento histórico. Portanto, se a gente é marxista, sujeito às possibilidades e limites do contexto histórico em que ele vivia. Marx era um bávaro no século XIX, cheio de preconceitos. No mundo que a gente vive hoje, ele estaria na cadeia. O que ele fala dos eslavos nos grundris é de dar nó no estômago. As cartas, mais o Engels, mas o Marx não dizia que não, né? Mas as cartas de Engels e Marx se referindo às mulheres é de dar nó no estômago. Eu posso ficar aqui até amanhã falando dessas... Contra o endeusamento do ser humano, mas ele é um ser humano. Não era igual aos outros, mas, enfim, era um ser humano. Mas, atenção, portanto, por esse lado, a resposta é sim. Ele não era vidente. Marx não tem como saber qual é o capítulo do século XXI. só se ele for o pai galo, o mãe dinar. Não era. Mas, atenção, porque essa pergunta não é inocente. A pergunta tem algo por trás. Qual é a pergunta? Marx é um autor restrito ao século XIX? No fundo, é essa a pergunta que querem fazer para a gente. E aí a resposta é um rotundo não. Por que não? O objeto do Marx nesta obra, não estou falando de outras, mas poderíamos falar, é o modo de produção capitalista. Marx queria transformar a realidade social em que ele via de forma coletiva, pela luta de classe, e o primeiro passo para transformar uma realidade é conhecer a realidade, o modo de produção capitalista. Portanto, ele queria descobrir como ele opera, quais são as leis gerais de funcionamento do modo de produção capitalista, esteja onde ele estiver, no momento histórico em que ele estiver. É claro que isso é permeado por momentos e por espacialidades do capitalismo, evidente. Isso significa que se continuamos vivendo no capitalismo, tem uns loucos que dizem que não, mas vá lá, a sua obra é extremamente atual, ainda que as formas históricas e concretas de manifestação dessas leis gerais no modo de produção capitalista não sejam as mesmas da época que o Marx viveu. Isso para mim é tão óbvio que chega a ser ululante, como diria o outro. Mas atenção, então a resposta é sim e não, não podia ser mais marxista. E o que são essas leis gerais no modo de produção capitalista? Atenção, são leis mecânicas, se então, positivistas, imutáveis, científicas, portanto, não permeadas por luta de classe. É que o Marx vinha de uma tradição filosófica da Alemanha, onde ele não precisava explicar coisas básicas de filosofia para cretinos, fordames. Estou falando de anglo-saxões, tem aquela tradição filosófica tosca. As leis são leis de tendência. Em alguns momentos ele coloca, são leis de tendência, mas é que lei de tendência é um pleonasmo para Marx. Toda lei é de tendência. O que é que significa isso? Que leis de tendência não podem ser entendidas, como no positivismo, leis empíricas. Atenção, que emanam diretamente do empírico e são comprovadas ou refutadas diretamente por observações datadas empíricas. Não são inexoráveis se, então, são permeadas necessariamente por casualidades, dialética, causalidade, casualidade. Não tem, portanto, não contém em si determinismos nem econômico, nem político, nem sociológico, nem futebolístico, porra nenhuma. Não tem nenhum caráter teleológico. Está claro isso? Isso é Marx. Ele é permeado por várias coisas. As leis de tendência, primeiro, contém em si as contratendências, não é que estão fora, não é Newton. Tem uma força para lá, uma força para cá e a força resultante. Não são duas forças diferentes, é uma coisa só. É uma unidade. O que vai, de fato, prevalecer no momento histórico específico? O que o momento histórico específico na sua conjuntura permeada por luta de classes definir? No melhor dos casos, você pode contar essa história, no melhor dos casos, a posteriori, uma vez acontecida. A priori, no máximo, na melhor das hipóteses, porque também não pode tudo, não é um relativismo completo, você define um leque de possibilidades. Para onde vai, de fato, a história decide, a história em Marx é aberta, é uma teoria da história, não é a filosofia da história. Que o marxismo tenha... Enfim. E se a história é aberta, o rumo efetivo depende de quem? De quem a faz. Do sujeito histórico, do ser humano. Na luta política permeada por classes sociais, frações de classe, alianças, políticas, estratégicas, táticas, tudo o que vocês quiserem na cotidianidade. Tendo ele plena consciência do que faz, ou não. Não precisa ser plenamente consciente do que se faz na realidade capitalista para fazer alguma coisa. a gente faz, porque precisa fazer para sobreviver. Então, é um sujeito histórico permeado por fetismo, por alienação, por miscificação, mas continua fazendo. E no fazer, pode ou não, é tudo aberto, criar consciência. Estou indo muito rápido para... Termino com o seguinte para... Ufa. Percebam que isso nos dá um marco para pensar a historicidade no capitalismo. As leis gerais do modo de produção capitalista não se manifestam, por questão de tendência, iguais a todo o tempo. O capitalismo do século XIX não é igual ao capitalismo da Primeira Guerra Mundial, ou do Entreguerras, ou do pós-Segunda Guerra Mundial, o welfare state, ou do pós-crise dos anos 60, que é o capitalismo contemporâneo. O capitalismo que ele se reconstruir, ele, capitalismo, que é o sujeito a essa porra, infelizmente, por intermédio da gente, o que é mais triste ainda, pelo menos para mim. O capitalismo que se reconstruir depois desse capitalismo contemporâneo, passar dessa crise, vai ser outro. Sempre me perguntam qual vai ser, ah, se eu soubesse, dinheiro tivesse, enfim, estou pensando em samba já. A história é aberta, nós é que vamos construir isso. Se capitalismo ou não, e de que jeito para frente? A questão é que esse sujeito é automático, ele está, as nossas costas nos dominam e, às vezes, nós estamos reproduzindo suas legalidades, mesmo que não o saibamos. Termino dizendo o seguinte, pensando na historicidade do capitalismo. O capitalismo vai acabar, tá? Ah, mas não era, que não era pai galo, mas algo, não pode tudo. Você sabe que a Terra está no sistema solar, né? Sol é uma estrela, vai morrer. A Terra, ser humano, é assim que eu começo minha discussão com liberais que eu conheço, quando eles dizem que o capitalismo não é algo histórico. Isso eles não podem refutar. O capitalismo é histórico, ele vai acabar. não sabemos quando, mas vai. Trazido para o terreno da historicidade, aí eu começo a discutir, mas pode ser que acabe antes. Não precisa, né? Sempre tem a resposta, ah, mas se a gente desenvolver as forças produtivas e sairmos do sistema solar e conquistarmos outro sistema, enfim, tá, pode ser, enfim. sempre tem os possadistas, enfim. Alguém lembra desses caras? Enfim. Mas, nessa historicidade, foi um tema muito comum e a gente entende o contexto histórico da crise do marxismo, por culpa do próprio marxismo, não vamos aqui também ficar inventando fadas e, né, fantasmas dentro do armário e tal. é o tal novo sujeito revolucionário. Espera aí, como assim? Eu nunca entendi muito isso. Como assim novo sujeito revolucionário? É o mesmo. Ah, mas vivemos numa sociedade de serviços e, portanto, o operário fabriou o manual, mas quem disse que o sujeito revolucionário era o operário mesmo? Não para Marx. Ah, mas agora vivemos numa fase da pós-grande indústria onde prevalece o trabalho intelectual e imaterial. Tá, mas quem disse que era materialidade, que era o caráter da obra manual, que era o setor secundário? Não, não. O sujeito revolucionário sempre foi o mesmo. Ah, pai, classe, a classe trabalhadora, aquela que não tem alternativa, está obrigada para ser igual na aparência às outras, comprador e vendedora, portanto, para existir, a não ser vender cotidianamente a sua força de trabalho, portanto, cedendo por legalidade, porque se eu vendi, eu estou cedendo o direito de utilizar a minha capacidade de trabalho como bem entender para quem comprar cotidianamente. É o mesmo sujeito revolucionário. se ele tem consciência disso, se ele consegue se propor a transformar essa realidade no coletivo, se ele consegue transcender as frações dentro dessa classe, os caraminguá, não, como é que é? Os companheiros que são comprados pela outra classe, ou seja, a consciência criada por outra classe, se ele não consegue identificar que o Estado nada mais é do que na aparência, na aparência, a expressão aparente de algo que na verdade é de uma classe, mas que aparece como se fosse de todas, e esse colega passa a achar que o que o Estado diz de fato é para todo, enfim, aqui, é uma outra história, isso que define justamente o caráter aberto da história, e portanto, o leque de possibilidades, mas o sujeito revolucionário é o mesmo. Se ele se propõe de que maneira, com que fricções, com que temporalidade, com que contradições, possibilidades de limites, é outra história, mas o sujeito revolucionário é o mesmo. Não é por outro motivo, prometo que é com isso que eu acabo, que o Marx se vê na obrigação de, no final do capítulo 24, acumulação primitiva de capital, e primitiva não é pré-histórica, primitiva é pressuposto, é lógica, a todo momento o capital faz aquilo que ele está contando lá, claro que não especificamente com a forma da Inglaterra, mas com outras formas, expropriação, privatização, ele não dá o nome, mas isso que ele fala quando estão sendo vendidas as terras do Estado, as common wealth, enfim, não vem ao caso. Ele termina a acumulação primitiva com o item 7, tendência histórica da acumulação capitalista. E lá, na edição da Boitempo, página 832, ele diz que é da própria legalidade do capitalismo no processo de acumulação de capital, o capitalista está na seção do processo de acumulação de capital, o capital fazendo o que ele faz, portanto, aumentando a socialização da produção, crescendo o número absoluto e às vezes relativo, diria eu como tendência, relativo, o número de pessoas que para sobreviver tem que fazer o que faz, quem está na classe trabalhadora, que ele próprio, o capitalismo, está criando as possibilidades da transformação social. É lá que ele termina com a famosa frase que os expropriadores serão expropriados. Atenção, não é teleológico, Marx não está dizendo que do capitalismo vem o comunismo, inexoravelmente, portanto, não precisamos fazer nada. Ele se vê na obrigação de fazer isso. No final, tem o capítulo 25, mas o 25 é sacanagem, depois vocês quiserem eu falo dele. Uma sacanagem que hoje em dia não faz muito sentido. O que ele está mostrando no final do livro 1 é que o capital consegue pôr aquilo que é a ele mesmo o pressuposto. Portanto, ele pode ser eterno. Se ele termina assim, dado que o objetivo dele era entender a legalidade do capitalismo para que a classe trabalhadora tomasse consciência disso para poder pensar em transformá-la, digamos que seria do ponto de vista do marketing algo meio não muito bem pensado. Então, ele termina com esse chamamento que é político. Não é um determinismo econômico como alguns acham. Termino com, sim, de fato, com algo que aprendi na minha adolescência em Campina Grande. Já faz algum tempo. Com os poetas populares. O capitalismo se morrer, antes do cataclisma solar, o capitalismo se morrer, morre de morte matada. Não morre de morte morrida. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, vamos agora abrir para as questões, inquietações, dramas. Vamos fazer um bloquinho de três primeiro, para ver. alguém vai ter que pegar o microfone. Sabe que a gente está gravando, se quiser vir aqui à frente, para ficar registrado, também é uma possibilidade. O pessoal está pensando bem do além, não é? Oi. Então, no terreno das inquietações... Fala sempre o nome para a gente poder... Ah, claro. Guilherme. Guilherme. Sim. Então, tendo das inquietações, aquilo que vocês estavam falando logo no começo, da mistificação, era algo que, enquanto eu ainda estava na faculdade, e eu fiz design, e eu não conhecia Marx, e eu ainda era um inocente liberal, eu entrei em contato através de outras fontes, inclusive a filosofia do design, em que ele fala, no caso, é um pesquisador brasileiro, o Marcos Beccari, ele fala, por exemplo, quando você está vendendo uma cruz de madeira, você está vendendo para as pessoas a religião, não propriamente a cruz em si. E muito do branding, na verdade, é isso, em que você está criando uma mitologia para um produto em específico, e você está tentando vender a mitologia do produto. Então, muito do pensamento que era o pensamento moderno do design, de que a gente está participando do produto de maneira aperfeiçoada e promover formas cada vez mais perfeitas do produto, é mentira, a gente está pegando um objeto e reinventando ele ciclicamente para revendê-lo, vamos dizer assim. E, inclusive, eu acho que isso não foi, como você falou em questão de consciência disso, tinha um foco ferrenho na minha faculdade em branding, acho que justamente não de uma maneira que eles percebiam, mas como eles viam que isso tem mais valor do que qualquer outra utilização do design em si. Tanto que todos os, pelo menos a minha classe, todos os trabalhos de conclusão de curso, se não o meu, foram feitos em torno do branding e em torno do que eu via que, tipo, eles estão tentando se adequar a uma certa pensamento do que é design para o nosso professor para serem aprovados. Então, eu acho que mesmo a minha faculdade de design estava me ensinando a ser capitalista, eu não ia perceber. E eu acho que a mesma coisa talvez funcione com outras profissões e mesmo sem usar a palavra capitalismo, mesmo sem falar Karl Marx, mas isso rola, cara, isso é muito verdade. Eu dou aula de economia, imagina lá. meu nome é Davi, sou graduando de história aqui da PUC, e primeiramente eu gostaria de agradecer a brilhante palestra do professor, e como estudante de história, gostaria de historicizar essa questão do desenvolvimento capitalista, e na faculdade nos deparamos com um autor chamado Fernando Brodel, onde na obra Civilização Material, Economia e Capitalismo, que ele aborda do século XV ao século XVIII, ele faz uma divisão entre a economia de mercado e o capitalismo. E, se possível, eu gostaria que o professor pudesse comentar um pouco dessa diferença ou dessa separação entre, por exemplo, esse comércio que está surgindo, que vem, por exemplo, dos finais do período medieval entrando na era moderna, e como eles separam isso para o desenvolvimento do capitalismo industrial ou capitalismo do século XIX. Boa tarde, meu nome é Bruno. Eu queria fazer uma pergunta para o professor. Ontem, aqui mesmo no Salão do Livro, a gente teve um debate sobre a uberização dos processos de trabalho. Falar sobre o uber, então, e como isso está, hoje em dia, isso está tomando conta. E como que o uber e outros processos de trabalho, como o Airbnb, também, eles vendem uma liberdade para você, porque você é o seu próprio patrão, você tem o seu carro, você tem a sua casa, você aluga quando você quiser. Então, eu queria saber como que, do sentido da fetichização do capitalismo, como que funciona isso. Valeu. Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou historiador também, formado pela USP. Para parabenizar o professor pela palestra, eu ainda não tive a possibilidade de ler a obra toda do capital, estou começando a leitura do terceiro volume, do terceiro livro, na verdade. Então, foi meio vertiginoso o que você fez, com maestria, dar uns solavancos. Então, eu queria, você gastou bastante tempo e falou de forma bastante clara, mas eu queria que, se você puder elaborar um pouco melhor a questão, essa diferença entre a alienação e o fetiche. O fetiche é uma forma de alienação? Eu estava lendo, não é se vocês relendo os manuscritos filosóficos, ele tem a questão do trabalho alienado, que é aquela coisa estranha, que está fora dele, que ele se desumaniza, ele volta para uma condição próxima do animal, e no trabalho racional, aliás, o trabalho no sistema capitalista é irracional, porque aquela função dele não consegue entender o que ele está exercendo. E a minha pergunta vai no sentido de que, sendo professor, eu tenho tido um tanto de trabalho, não sou professor de economia, então eu dou aula para cursinho pré-vestibular, então você tem que ficar, surgiu esse conceito de pós-verdade que dá um trabalho desgraçado em sala de aula, porque eu tenho que gastar metade da aula para explicar que isso aqui é preto, não é branco, então eu acho que é uma forma maestral, técnica, tática, porque você fica desarmado, você tem que ficar brigando pelo óbvio, apesar do Brecht ter dito isso em tempos loucos, que a gente tem que ficar gastando muita energia para defender o óbvio, o evidente, então eu queria entender melhor esse conceito, como que essa alienação e fetiche interagem, se são a mesma coisa, se o fetiche é uma forma, porque na medida que a aparência é real, então a realidade está invertida, e aí, com o perdão da palavra, fodeu, porque, caralho, se está invertida a realidade na percepção do cara, está certo, é o que você enfatizou várias vezes, então é isso, acelera São Paulo e daí vai, né? Obrigado, professor. Vou começar pelo último, Felipe, já que voltou para mim rindo, vou tentar fazer vocês rirem de novo. O conceito de pós-verdade, para mim, é que nem a noção de carro semi-novo. Qual é a diferença do carro semi-novo para o carro semi-velho? Ou pré-velho? Então, pós-verdade, pré-mentira, potato, potato, tomato, tomato, mas a pergunta dele não é sem sentido, é fundamental. Você partiu de um pressuposto filosófico extremamente complicado, da tese e teses de doutorado, cada um brigando com o outro, enfim, e eu não domino tão assim bem o debate, sobre a relação entre alienação e fetiche. Primeiro que, no capital, do ponto de vista técnico-filológico, não existe. O Marte não fala mais em alienação. Ele fala em fetiche, fala em misticação. Eu apenas estou usando a palavra alienação sem o conteúdo categorial de um debate imenso dentro da filosofia que ele traz, apenas para tentar me entender ou me ajudar na relação entre fetiche e mistificação. Estou usando o termo alienação, isso me permite esclarecer, porque foi rápido, a partir do seguinte, do que você está alienado? O que você não enxerga? O que não chega a você? Porque se tudo chegar a você, não faz o maior sentido o conceito. É a plena consciência de todo o processo, a totalidade do processo. Isso o ser humano não tem no capitalismo. Nenhum, nem capitalista. você pode ter, não vou nem dizer plena, mas alguma consciência daquilo que é a sua prática cotidiana. E se você for um pouquinho mais perspicaz, de repente, inferir algo sobre as outras práticas cotidianas e das relações sociais entre uma prática e outra. Isso já te faz estar acima da média em termos. por que eu acho que isso é importante? Justamente que me permite ver o seguinte, o que é o fetiche? O fetiche é, de fato, a inversão das coisas. A coisa aparecendo como sendo o determinante dos seres humanos. mas isso não é uma mentira. Isso é verdade. O capitalismo assim aparece e faz parte do que ele é a própria forma de aparecer. Onde é que está a mistificação? A mistificação em nota, eu falei da mistificação liberal, mas pode ter outra mistificação. A mistificação está em você pegar essa realidade que é em si dialética entre a essência e a aparência justa por um dos elementos é ruim, porque, na verdade, o elemento é o mesmo, mas uma das instâncias desse elemento é como se fosse o todo. Então, você pega a aparência que é o mais natural, o mais óbvio, o mais senso comum, a lógica formal simples e diz que a realidade se reduz a isto. Então, a mistificação é uma forma de reducionismo. Mas tem uma base real concreta, porque aquilo faz par da realidade, não sei se você percebe, escondendo, mistificando, escamoteando o outro. Mas você pode ter uma mistificação ao contrário. O essencialismo, chamo eu, que acha que a aparência é uma mentira? Temos que jogar na lata do lixo, isso é uma mentira, ideologia, falsa consciência, isso vale a essência. Não, não, não. Isso é também mistificador, porque a aparência faz parte do sistema e é a forma como ele aparece, portanto, a que a gente vê e com a qual a gente lidar no cotidiano, que nos permite reproduzir essa legalidade. Tudo bem? Então, não é uma pergunta inocente. A tua pergunta foi qual é a forma de quem na relação alienação-fetiche? Não saberia te responder, porque eu estou usando aqui a palavra alienação com um sentido completamente diferente da forma como a tradição filosófica, debatendo, fraticidamente entre elas, costuma tratar a alienação. Eu não acho que não foi casual que o Marx não falou mais de alienação. Não é porque ele não era mais hegeliano, que descobriu a ciência, não tinha mais ideologia, não. Ele também está falando a mesma coisa, mas é que aquela alienação de lá era uma alienação essencialista. Eu tenho um ser humano puro que, por alguma razão, foi desprovido de um elemento de sua pureza, portanto, se alienou. Não tem ser humano puro, é isso que o Marx descobre com o passar do tempo, estudando história, inclusive, não existe o ser humano puro. Ser humano é ser humano. Enfim. Guilherme, nosso designer, duas coisas. A primeira delas, você tem toda a razão quanto ao conteúdo do termo mistificação. Mistificação é criação de mito. O teu depoimento, a tua experiência nos mostra que os mitos no capitalismo podem ser deliberadamente criados. E, normalmente, são. Inclusive, como mercadorias. O que eu estava tentando trazer aqui é o que está por trás disso, o que permite que isso seja uma prática cotidiana. O que permite que isso seja uma prática cotidiana? O capitalismo, como sistema, como totalidade, faz isso. Ele cria mitos. A diferença, e a segunda coisa que eu queria te mostrar, é que a criação dessa realidade social, histórica, específica do capitalismo, de mitos, não são mentiras, são verdades. e a segunda coisa. minha especialidade, mas eu estou achando, para tentar me aproximar disso, que, de alguma maneira, eu passei por isso quando eu falei da teologia, dizendo que o que importa no capitalismo é a existência social, mesmo que não exista de fato. Isso é o que importa para o capitalismo, que exista socialmente. E, por existir socialmente, os seres humanos, ao fazerem uma coisa e não outra, o façam A e não B, por causa dessa existência social. Basta. Uma coisa que tem que ficar clara aqui, eu fiz questão, não sei se eu fui bem sucedido nisso, é tentar mostrar a diferença da alegoria que eu fiz com o fantasma no armário e tal, que é o seguinte, qual é a diferença em relação ao fantasma no armário? De onde é que vem o capitalismo? Quem construiu essa época histórica e social? Esta porra. Nós. É produto nosso. É a ida com vinda. Nós o produzimos e reproduzimos no cotidiano, mas nos domina. Daí, essa brecha teórico-filosófica me permite, de alguma maneira, resgatar algo do que o Marx chamava de alienação, mas não no sentido de natureza humana, essência humana, aquela coisa meio forbada do ser puro, quase moralismo, o Marx pode ser qualquer coisa, menos moralista. Enfim, Davi, sobre a questão do Brodel, aí você usou o Brodel como exemplo, não vou nem... acho que é um cara que deve ser lido, a diferenciação que ele faz lá nos... Aliás, os três tomos, tem que ser lido. Tem informações históricas ali brilhantes. Brodel era weberiano. Até aí, eu sou Botafogo, você é coríntese, não quer dizer nada. Mas o Brodel era um weberiano diferente. Ele se apropria de muitas coisas do que o próprio Marx está fazendo. E da tradição, não nem tanto Marx, mas da tradição, um historicismo dentro do marxismo. Vai lá, é isso. E ele se apropria de uma diferenciação feita dentro do marxismo que está equivocada. O Engels, no final da vida, tem essa mania horrorosa hoje em dia de atribuir todos os pecados do pensamento de Marx ao Engels positivista do final de sua vida. Eu não sou adepto disso, mas nesse caso é verdade. A tal diferenciação na linguagem do Brodel, economia de mercado, capitalismo, ou nos termos da leitura do último Engels, se você quiser, do capital, a diferenciação que o Marx faz entre a circulação simples de mercadorias, MDM linha, e a circulação capitalista de mercadorias, DMD linha, é uma diferenciação, está escrito, Marx fala, em níveis de abstração. Ele não está dizendo que são épocas históricas distintas. Ele não está dizendo que teve, para usar os termos do Engels no final, uma economia mercantil simples e depois, na história, uma economia mercantil capitalista, ele está dizendo que é capitalismo desde o início, sendo que a circulação simples das mercadorias é uma forma do capitalismo e, do ponto de vista das classes sociais, define um tipo específico de inserção social e não outro. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que do ponto de vista histórico, de fato, isso é fundamental. Um modo de produção não acaba na quinta-feira, a luz aqui está me deixando ver, às quatro e trinta e seis da tarde e o outro modo de produção começa às quatro e trinta e sete. É, o comunismo... Não. Primeiro, história aberta e, segundo, as transições de um modo de produção para outro duram séculos, às vezes, sem nenhuma teleologia. Não há nada fadado no início de quem vai sobreviver, de que forma, quanto tempo vai durar. Nada, história aberta. Por que isso é importante? Porque transpor essa diferenciação, circulação simples, circulação capitalista, ou economia de mercado e capitalismo, para aquela época lá, século XV, depois, século XIX, é justamente desconsiderar que eu tenho períodos longos, históricos, na transição de um para o outro. O que aconteceu entre, sei lá, aí podemos discutir século algum lá, XIII, XIV, não necessariamente o XV, e o século XVIII? Transição. E o que significa uma transição histórica? Que os seres humanos reproduzem relações sociais ao mesmo tempo, com o conteúdo do modo de produção anterior, perpassado com outro conteúdo do modo de produção que virá ou não. É literalmente uma zona. convivem dialeticamente legalidades sociais distintas, que, a posteriori, uma vez posto historicamente o capitalismo, século XIX, já dá para a gente dizer isso, a gente pode dizer que lá naquela época de conflito, é um conflito entre as legalidades, relações sociais, de algo que vai morrer, só porque já morreu, e não como previsto, em conflito com algo que está nascendo e será vencedor, de novo, só porque já venceu e podemos contar essa história para trás. Nunca de hoje para lá. Porque, senão, o risco também de transpor isso para a transição capitalismo-socialismo, que aconteceu muito no marxismo, é muito grande, e aí fica uma coisa mecânica. Marx era muitas coisas, mas não era mecânico, determinista. O Marx, no leito de morte, fala para o seu genro, já vendo algumas coisas que estavam sendo feitas em nome dele, fala, ah, isso é marxismo, eu, Marx, não sou marxista. Diga-se de passagem... Ah, eu não senti representado na questão. Quem? Diga-se de passagem, genro, o qual, quando ele soube que ele estava namorando a filha dele, queria medir o crânio da figura, porque ele tinha raízes negras. Esse era o Marx, no século XIX, então, cuidado, não é Deus também, não é, não é? Vamos fazer a... Temos três questões aqui. Esqueci, esqueci. Bruno, é verdade. Culpa, meia culpa, meia culpa. Bom, você fez uma questão só, mas são duas coisas diferentes. As duas são exemplos de fetichização, se você quiser, contemporânea. O que é o Uber? O Uber é o salário por peça contemporâneo. Claro, não é uma peça, no sentido do setor fabuloso, abriu, mas é um serviço. Então, ou seja, você ganha mais quanto mais viagens você fizer, mas isso significa dar mais também para quem é o proprietário do serviço. Você não trabalha, você não recebe. Enfim, é exatamente a lógica do salário por peça, só que transposta para a historicidade do capitalismo contemporâneo, imaterial, serviços, etc, etc, com todo o processo e fetichização que isso acarreta. Eu acho que eu sou dono do processo produtivo porque, de fato, o carro é meu. Mas a lógica social que redunda numa precificação tem o carro como pressuposto, mas a lógica social não é essa. A lógica social é compra e venda do serviço. Pressuponha um carro, mas não é o carro que está sendo comprado. O AirBnB é uma forma contemporânea, portanto, também mais fetichizada, da renda de monopólio. Não é propriamente o salário por peça. Eu sou proprietário de algo, vou cobrar uma renda por isso. Só que, num mercado de renda, se você quiser, não é que vão os proprietários desses monopólios, os demandantes da utilização desse espaço monopolizado para discutir preço, ofertantes e demandantes. Isso, no capitalismo contemporâneo, é feito pela internet. Mas você tem toda a razão. Isso aí exaspera o processo de fetichização. Ou seja, aquela alegoria do dono de alguma coisa simplesmente botar o braço aqui e esperar a renda chegar é quase isso mesmo. Você joga lá a sua propriedade, recebe no final do mês e fica na praia. Ou não, onde você quiser. Desculpa, Bruno, realmente eu tinha pulado. Oi. Meu nome é Sérgio. Talvez não tenha a ver diretamente com o fetichismo, mas se você pudesse dar uma palinha de o que é a renda fundiária a dois. A gente sabe que a um, pelo menos deu para se entender que a um é aquele a mais que tá, tá, tá. A dois eu não consigo entender. Acumular três questões. Boa tarde, meu nome é Pedro, eu queria agradecer ao professor rapidinho pela exposição. E aí, objetivamente, minhas duas perguntas são, a primeira, eu ainda não entrei profundamente em Marx, mas tenho estudado o Pachucanes. Aí você mencionou o capítulo 2 do Capital, que fala dos guardiões, mercadoria, o Pachucanes volta nisso, usa isso, para falar do sujeito jurídico. E ele explica o direito e a forma jurídica a partir de uma derivação da forma valor. Daí ele chega na conclusão, não vou entrar no mérito aqui, mas a partir do momento que vai acabar, pode acabar o capitalismo e a forma valor, a forma jurídica também vai acabar. Então o direito não é eterno e tal, tudo mais. Aí eu queria saber se você tem alguma leitura do Pachucanes, que acabou de ser traduzido e tal, se a apropriação e a leitura que ele faz do Capital, que ele também não cita, não é, ele só cita o volume 1, enfim, se você sabe de alguma coisa nesse sentido da leitura dele estar adequada ou não, enfim, nesse sentido sobre a questão da forma jurídica. E a outra é sobre as classes sociais, se, na tua visão, do ponto de vista político, há alguma relevância das diferenciações internas dentro da classe trabalhadora. Você colocou em relevância a classe trabalhadora de maneira geral, mas se a heterogeneidade dela não tem alguma relevância às diferenças internas. não sei se ficou clara a pergunta. Beleza, é isso. Obrigado. Oi, eu sou o João, estudante de ciências sociais da USP. e você falou que o Marx vem de uma filosofia que faz leis não empíricas, mas tendenciais. E dá para ver isso na teoria do capital dele, que o capital vai se renovando, ele vai se auto-fetichizando, igual você falou, que até ele virar capital fictício, que ele vira só uma linha, assim. e se estruturalmente ele segue essa fetichização, esse caminho do capital de formas diferentes, mas seguindo mesmo os mecanismos parecidos, o mecanismo da mercadoria e nisso, qual que é, do ponto de vista marxista, uma... não uma validade, mas qual que é o encaixe com a ideia de pós-modernismo, se é possível falar do pós-modernismo como uma época real, ou apenas como uma era moderna, mas radicalizada, ou apenas com... não sei. Entendi, essa questão de se é uma nova era mesmo ou se apenas é uma radicalização, porque um afrouxamento não me parece ser, porque ele é efetizado em maiores níveis de abstração. é essa a pergunta. Obrigado. Gente, começa o último bloco, tem mais gente, e aí já tiver já mata... Só uma questão rapidinho, Marcelo. Meu nome é Rose, eu sou psicóloga, faço parte de um grupo de estudos de bigotes aqui na USP. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do lumpesinato, presente da relação das classes sociais. primeiramente, obrigado pela sua apresentação, tudo mais. Meu nome é André, eu sou mestrando aqui da PUC em ciências sociais, e é o seguinte, eu me parto mais pela área da antropologia das ciências sociais, e a categoria fetiche, como o professor apresentou para nós, falou que ela estava muito intrínseca as relações capitalistas, em essência e aparência na relação capitalista. E, em antropologia, basicamente, a primeira empreitada etnográfica que trouxe essa categoria etnografia, que é o que a gente faz, ela estudou as relações da mercadoria ou das trocas entre povos não, digamos, com relações capitalistas. E que, entre essas trocas de mercadorias, existia o Malinovski, estudando o Kula nessas trocas, certos... As coisas estavam emanando aura, como ele coloca, o Marcel Mozo vai colocar que há uma reciprocidade, não entre só os seres humanos, mas também as coisas e as trocas que se relacionam. E que, enfim, esse sentido fetichista aparece, em certo sentido, nessas relações não capitalistas, em sociedades não capitalistas. E aí entrei em conflito, porque até alguns filósofos gregos colocam, talvez não entendendo a noção de trabalho, colocam o fetiche como um impulso. Um impulso perante o produto, enfim, os sujeitos e os objetos, nas relações capitalistas, como o professor bem explicou, essas relações podem inverter, o sujeito se torna a mercadoria e a pessoa se torna objeto, enfim. Eu gostaria de... Enfim, que o professor esmiuçasse um pouco mais essa... se essa categorização do fetiche com a relação do sistema capitalista, ela é intrínseca. e em antropologia a gente tem visto que não. Então, entrou em conflito com algumas coisas que eu tenho estudado. Eu gostaria que, sei lá, me falasse um pouco dessa perspectiva de conflito entre essa categoria do fetiche em sociedades não capitalistas. Posso ir? Eu vou começar pelo fim de novo, mas se eu pular alguém, taca o caderno em mim de novo, tá? André, aqui na verdade são duas coisas... André, né? São duas coisas aqui, eu acho. A primeira delas, que eu queria comentar contigo, é o fim da tua fala. A categoria no Marx não é fetiche. Ele está se apropriando do termo, que vem de várias coisas, que é fetiche, a categoria no Marx é fetiche das mercadorias. Isso é importante. Não é fetiche em abstraje, é fetiche das mercadorias. A forma mercadoria tem em si algo fantasmagórico, é da mercadoria. Por que isso é importante? Porque mercadoria é a riqueza, ou seja, o produto do trabalho humano que tem uma certa concretude, enfim, é resultado de um trabalho concreto, como em qualquer época histórica, mas, isso é específico do capitalismo, por isso que a mercadoria é só no capitalismo, tem valor, tem a capacidade de ser trocada por outras, mas atenção, no capitalismo, essa capacidade é uma necessidade. Nós não temos alternativa no capitalismo. Quem não é comprador e vendedor, não existe, as relações sociais se dão todas, diretamente, ou indiretamente, por causa da compra e venda de mercadorias. Não há relações sociais que prescindam totalmente da compra e venda de mercadorias. Então, quando ele está falando do fetiche, ele está falando do fetiche das mercadorias. Você pode usar a categoria fetiche para outras épocas de escórdia? Claro, mas aí vai ter outras determinações em função dessas legalidades sociais, não são as legalidades sociais típicas do capitalismo que o Marx está colocando aqui. Essa é a resposta que eu te daria. Sem nenhum problema você pode falar de fetiche, mas aí é outro tipo de fetiche. Porque o fetiche da mercadoria enquanto valor é típico do capitalismo, o valor só tem no capitalismo. Cuidado, não como preço. Preço você pode como a necessidade que eu tenho de levar o que eu faço ao mercado para vender e ao vender conseguir as coisas que eu não faço. Necessidade, obrigação. Isso é quase a definição do capitalismo. A segunda coisa decorrência disso, foi o que você falou no começo, é muito importante a gente diferenciar mercado, processo de trocas, de sociabilidade, permeada pelo mercado. Mercado, espaço para trocar alguma coisa, você teve em vários momentos na história, você pode vir a ter depois, sem nenhum problema. Um lugarzinho onde eu vou lá e troco uma coisa com outra, ok, pode continuar tendo mesmo depois do capitalismo. O que o Marx está nos dizendo é que o que diferencia o capitalismo não é que existe um espaço, um locus de troca, é que nós estamos, a cada segundo, fazendo isso, percebamos ou não. não há alternativa de inserção social no capitalismo que não passe por isso. Nos outros modos de produção, você pode pensar perfeitamente em algum indivíduo que não faça isso para sobreviver, no capitalismo não pode. Essa é a diferenciação. Isso é importante na diferenciação, inclusive, de socialismo de mercado. Você pode ter um socialismo com espaço de troca, qual é o problema? Cuidado, mas não como necessidade obrigatória de você confirmar o caráter social do seu trabalho privado por intermédio do mercado. Isso não é socialismo, não é capitalismo. Bom, Rose, campesinato, lumpesinato, estou lembrando do MST. Nota que o Marx fala no lumpen toda vez, toda vez eu estou exagerando, mas na maior parte das vezes em que ele se vê na obrigação de escrever algo sobre a conjuntura candente. E, portanto, ele tem que lidar com a realidade, com todas as suas determinações concretas. Do ponto de vista das classes sociais, portanto, com todas as frações e classes, zonas cinzas, aqueles meios que ele falou lá no capítulo 52, tem que lidar com isso. E, portanto, o comportamento dessas zonas cinzas nesses momentos históricos específicos, isso tem que ser muito bem lembrado, não pode ser transportado sem nenhuma mediação para outros contextos históricos. Não sei se estou sendo claro. O fato de existir determinada zona cinza em um determinado momento histórico, em um determinado lugar, em uma determinada conjuntura, não torna necessário que essa zona cinza se reproduza na mesma maneira, tenha o mesmo comportamento, a mesma atuação, traia da mesma forma, enfim, em outro contexto histórico. Não dá nem para dizer que ela exista em outro contexto histórico. Porque aí sim seria uma teoria determinista da história. Marx não tem isso. Toda vez que ele está falando em um nível mais abstrato da teoria, ele hesita em entrar nessas coisas porque justamente sabe que isso é determinado na prática histórica. O único momento no Capital onde ele fala do lumpen é quando ele está discutindo as formas concretas da época que ele está vivendo em que aparece o exército industrial de reserva. É o lumpen. Mas aí o lumpen no sentido quase literal. Ou seja, é aquela parcela da classe trabalhadora que já foi tão degradada, tão oprimida, não conseguiu vender sua força de trabalho já há tanto tempo, se conseguiu, foi em condições tão precárias que quase dá para dizer que não pertence mais ao exército industrial de reserva, porque quando o capital precisar para trabalhar ela não tem mais condições. É nesse sentido. Então o lumpen tem que tomar esse cuidado. Ele usou o termo, podemos discutir o termo, a validade ou não, para contexto histórico específico. Tem que tomar cuidado, porque é muito comum também no marxismo, transportar isso como se fosse algo próprio das leis gerais no modo de produção capitalista, e ele nunca fez isso. isso é importante. O campesinato é outra discussão, mas quando você falou, eu sempre falo com o MST, porque sempre me perguntam isso, ah, mas o sujeito revolucionário não é operário fabril industrial? Eu falei, não, também é, mas não. Talvez sim. Talvez sim. tem muitos trabalhos de gente no serviço social, a maior parte no Brasil, mas não só, na América Latina, na Europa, o serviço social é tudo assistencialismo, mas enfim, que procura tentar identificar as formas contemporâneas que se manifestam o exército industrial de reserva. Tem trabalhos até concretos empíricos. De repente, se você fuçar por lá, de repente você acha algo que te dê uma pista. Eu te diria, em abstrato, que sim, mas aí teria que ver as condições específicas. Quando eu falei de gente degradada a tal ponto que já quase o caráter humano fica questionado, eu estou pensando em Cracolândia, enfim. Foi tão degradado já pela própria lógica social que, enfim. O campesinato é uma pergunta de tabela. Notem, se você entende por campesinato quem está no campo e ganha mal, eu sei que na teoria não se discute a questão agrada assim, mas é que às vezes a noção do discurso político aparece assim, não nos diz absolutamente nada. Porque, de novo, ali no campo é um espaço específico da produção capitalista, que necessita de meios de produção, força de trabalho, tem uma transformação material, produz um mais valor e será vendido. se o proprietário dos meios de produção, incluindo a terra, está ali fazendo isso, contratando trabalhadores, camponeses, ele é capitalista. E os camponeses contratados para fazer isso são trabalhadores. Camponeses, mas trabalhadores. Sujeito revolucionário, proletário da terra, o que você quiser. Atenção, mas vale tudo que eu falei lá, não confunda com nível de renda. Pequeno proprietário que vende a produção dele por pouco, ganha mal, mas é proprietário dos meios de produção, contrata alguém para trabalhar para ele, é capitalista. Alguém que trabalha em determinado espaço no campo e tem um puta de um salário e faz isso cotidianamente, é trabalhador. Então, aqueles cuidados da posição de classe com consciência, com nível de renda, com valor de uso, tem que ser também tomados no que diz respeito à questão agrária. Bom, me ajudem. Com isso, Rose, André, temos João, Pedro e Sérgio, é isso? Tudo bem. Então, vamos pela ordem. Sérgio, já que eu estou no campo. Renda da terra, o Marcos não vai tratar da renda da terra, ele vai diferenciar a renda da terra primeiro em duas. Ele vai tratar primeiro do que se chama renda diferencial, porque ele está discutindo com a teoria da renda da terra do Ricardo, e o Ricardo só tinha conseguido perceber renda diferencial. O que significa renda diferencial? É uma renda que se produz pela diferença na produtividade entre terras. Então, terras mais produtivas, na concorrência com os proprietários das terras mais produtivas, podem se apropriar de um pedaço desse excedente a mais que elas produzem na forma de renda diferencial, pelo simples fato que tem uma diferença de produtividade. Isso o Ricardo já tinha percebido. A questão, diz o Marx, é que o Ricardo identificou como causa da renda diferencial a propriedade natural, a produtividade natural da terra. Também a distância, porque não adianta nada você ter uma terra muito produtiva, lá longe, que tem um custo de transporte muito alto. Mas, enfim, algo referente à produtividade natural da terra. Isso, diz o Marx, é a renda diferencial tipo 1. Vou chamar, eu, Marx, de renda diferencial tipo 2, aquele acréscimo de produtividade que pode ser gerado pelo processo de produção capitalista na mesma terra, portanto, com a mesma produtividade da terra, pelo simples fato de que aumentou proporcionalmente os meios de produção sobre a força de trabalho. Numa linguagem de Marx, aumentou a composição orgânica do capital na mesma terra. Aumenta a produtividade, mas não por causa da terra. Isso eu vou chamar de renda diferencial tipo 2. Mas aí, diz ele, mas o Ricardo esqueceu de uma coisa óbvia. Qual? que o proprietário da terra menos produtiva, que na teoria do Ricardo não cobra renda nenhuma porque ele é o menos produtivo, também cobra renda. Portanto, é preciso explicar a renda absoluta em função da renda de monopólio. Então, ele tem uma teoria da renda absoluta, eu não vou ter tempo aqui de trabalhar. Então, são duas coisas. Você tem uma renda absoluta que se cobra pelo simples fato de alguém usar o espaço do qual você é dono. Aluguel. E você tem uma renda diferencial que decorre da diferença de produtividades. Se for pela diferença de produtividades das terras, tipo 1. Pela diferença de produtividades no capital que está produzindo na mesma terra, tipo 2. É diferencial do tipo 2. É diferencial porque a diferença foi produzida pelo processo capitalista de produção. A tipo 1 é diferencial porque é uma diferença dada pela terra. tem terra que é mais produtiva e terra que é menos produtiva, naturalmente. Percebe? É isso. Tem muitos detalhes nessa teoria da renda da terra, não tenho tempo de... E é uma sessão difícil de ler, o Marx é em conta, enfim. Não estava pronto para publicação, publicaram um rascunho dele, se publicarem esse meu aqui, eu não autorizo, tá, Ivano, publicar meus rascunhos. Pedro. Cadê o Pedro? Tá ali. Olha, até já li o Pachucanes, mas como eu digo lá na UF, eu só costumo falar daquilo que eu sei, quando tenho algo a dizer, né? Eu me considero ainda um analfabeto no Pachucanes. Então, o máximo que eu posso te dar aqui são insights. Eu acho que o Pachucanes percebeu essa chave de leitura do capítulo 2, da forma como eu frasei aqui, parece óbvio, mas as pessoas passam pelo capítulo 2 sem dar a menor pelota para aquilo. Então, eu acho que ele pegou essa chave de leitura, até onde ele vai, as consequências que ele pode extrair daí, aí eu precisaria estudar melhor, eu estou há quatro anos, três anos de trabalho burocrático, trabalho burocrático emburrece, você não tem tempo de estudar. Então, lia assim, diagonal. Mas eu diria mais ainda, eu diria o seguinte, isso te permite mostrar que a leitura tosca do marxismo, que pensa essa coisa, base, relações econômicas, superestrutura, Estado, relações jurídicas, já pode ser jogada no lixo, já daí. O que o Marx está fazendo lá no capítulo 2? A forma como os seres humanos fazem, a base, o Estado já está naquela porra. Já dá para criticar o marxismo tosco, já daí. Eu acho que o capítulo 2 tem muitas pistas para esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas que estão lendo e relendo o Pachucanes tentando a partir daí, e outras pessoas dentro do direito com perspectiva marxista, eu acho que tem muita contribuição a dar. Sobre as classes sociais, especificamente sobre as frações e classes do ponto de vista político, extremamente importante, inclusive, no enfrentamento político. Porque, nota, o meu caso, eu sou professor da universidade pública, eu sou um trabalhador lá daqueles funcionários públicos, portanto, eu sou um trabalhador improdutivo, eu não produzo mais valor. Mas a mesma aula, igualzinho, que eu der lá, se eu der numa universidade privada, dentro da lógica do DM, PM, linha de linha, eu passo a ser trabalhador produtivo, embora o valor de uso seja o mesmo e o processo de trabalho seja exatamente igual. porque a relação social muda. Isso do ponto de vista da consciência, da posição política, já muda. Embora eu faça a mesma coisa. Percebe? Então, é uma diferença que é real, dentro da classe, e o capital é filha da puta, porque ela explora essa diferença. Ou não? É só ver o contexto atual das reformas, que, aliás, não é novidade, vem desde os anos 90, que joga na consciência, constrói consciência na cabeça das pessoas, dos indivíduos, para dizer que eu sou, funcionário público, um privilegiado, e quem está no setor privado, e aí opõe uma classe à outra. Então, é extremamente importante e funcional do ponto de vista de colocar frações da mesma classe em oposição, criando esse mito, a partir de uma base real, concreta, eu não sou igual a quem está trabalhando em um estado privado, mas fazemos parte da mesma classe. do ponto de vista político, da consciência e da ação. é a maior parte que tem dentro do marxismo, pensa assim. O máximo que eu posso dizer, nota, todo mundo tem o direito de construir a teoria que bem entender, e a ação prático-política que decorrer dessa teoria que bem entender. posso discutir do ponto de vista da ação tática-política na minha perspectiva. O que eu não posso aceitar e não aceito, eu sou radical, é dizer que isso é Marx, não é. É só ler. Nisso eu sou radicalmente... E, portanto, a ação prática-política que decorre disso é outra, completamente diferente. Nota que isso não significa que, dependendo do contexto histórico específico, uma fração dessa classe ou outra e as outras não, possa ter uma vantagem política, entre aspas, em função de várias coisas, para dar a direção revolucionária. Pode ser. Não estou dizendo que vai todo mundo junto. Mas não pelas razões que normalmente se costumam apresentar. Enfim. Ufa. Falta o João, é isso? Cadê o João? É que se ele tivesse ido embora, nem respondia. A pergunta é difícil. Na verdade, você fez duas. Na verdade, você fez um contexto todo para me perguntar do pós-modernismo, o que eu diria a respeito do pós-modernismo. E diria o seguinte. No plano do debate de ideias, é muito comum no marxismo, o que não significa que seja o mesmo marxismo, mas é muito comum no marxismo também, rechaçar concepções, ideias, perspectivas teóricas distintas, taxando-as de irreais, mentiras, ideológicas por serem falsa consciência no sentido tosco. Até tem ideologias assim, mas não são as que costumam ter aderência na realidade social. As que costumam ter aderência na realidade social, desculpa a redundância, é porque já tem aderência na realidade social, fazem parte da... Eu acho que o pós-modernismo está nessa categoria. Aqui teremos que gastar muito tempo, porque o pós-modernismo não é todo mundo igual. Tem brigas fraticidas dentro da perspectiva pós-moderna, mas dentro do que talvez usuna, e tem pós-modernismo de direita, conservador e radical anarquista, ou seja, tem gregos, troianos, australianos, neozelandeses, tem de tudo, e brasileiros, inclusive. Eu te diria o seguinte, a principal diferença na perspectiva do olhar para o que é o capitalismo entre o pós-modernismo qualquer que seja a sua coloração política e o marxismo é algo que boa parte do marxismo jogou no lixo, perspectiva de totalidade. Se eu quero tentar captar o objeto como ele é para entendê-lo e, do ponto de vista político, transformá-lo para requisito entendê-lo, eu tenho que entender como ele é. Essa é a prioridade ontológica do ser em Marx, o materialismo dele. E o capitalismo é uma totalidade, diria o Lukács, um complexo de complexos, ele é a essência e a aparência na sua relação dialética, ele é conteúdo e forma na sua relação dialética, ele é leis gerais de funcionamento que se manifestam necessariamente com historicidades distintas a cada época histórica. Eu tenho que entender esse bicho como ele é na sua totalidade, porque se eu deixar de lado porque eu quero, porque eu não percebi, porque não apareceu, sei lá, mas se uma coisa ficou de fora nessa totalidade, eu já comecei a não entendê-lo e ele só faz sentido a partir da totalidade. Essa é a perspectiva do Marx. A perspectiva pós-moderna é radicalmente diferente. Parte do princípio da fragmentação. Então, de saída do princípio metodológico, ela está, dialogando comigo, ela está abrindo mão de entender o capitalismo como ele é. Ou seja, de saída, ela está me dizendo, de acordo com a minha perspectiva, que ela é uma ideologia mistificadora. Atenção, não significa mentira. Ela pode até, algumas até são, mas não vou entrar em detalhes. Ela pode, ela está pegando um aspecto da realidade do capitalismo contemporâneo, do processo produtivo mais flexível, da fragmentação, de questões culturais, identitárias que aparecem no capitalismo contemporâneo. Não porque nunca estiveram, sempre estiveram, mas se explicitaram nas lutas sociais. Enfim, ok, mas isso é uma parte do todo. Se você se restringe à parte do todo, desculpa a redundância, o todo te escapou. Isso é o que eu, é assim como eu discutiria no bom sentido com o pós-moderno. Enfim, como eu já fiz muitas vezes. Gente, então, eu acho que é isso. Eu queria agradecer ao professor Marcelo Cacanholo pela exposição, por responder as questões e fazer essa, criar esse momento importante para a gente poder debater essa obra. Agradecer a presença de todos. Agradecer a presença de todos.